Olá, gente! Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido pela sua graça infinita misericórdia. Eu atributo a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um testemunho, e um testemunho que, olha, misturado com sorriso, com lágrima objetiva, um testemunho de cura, de libertação, de salvação, de transformação. Minha convidada hoje é uma plena, é uma mulher corajosa, porque vira aqui no canal Crente Podcast para falar que o Senhor tirou ela do ocultismo, no meio da bruxaria, fazendo atrocidades de coisas, entrando no terreiro, fazendo obras, magias para destruir uma igreja. E Jesus entrou nesta causa, e o Senhor fez aquilo que Ele sabe fazer, que é a especialidade dEle em fazer, por excelência, as maravilhas. Jesus salvou a vida dela. Vem comigo ouvir a primeira parte da pastora, vindo aqui de Belo Horizonte, Helen Christian. Oh, glória a Deus, que alegria voltar aqui mais uma vez para gravar mais um testemunho. É sempre um prazer muito grande chegar aqui no nosso cantinho de milagre, aonde o Senhor tem reservado para nós. Eu estou muito feliz, muito feliz por tudo que esse Deus tem feito na nossa vida e através das nossas vidas. No livro de Salmos, de número 121, diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. Davi estava aflito. Aí ele diz, de onde me virá o socorro? Observa que Davi está falando com ele mesmo. É ele conversando com a alma dele. Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E neste momento de contar testemunho, que nós vamos interagir aqui, a minha convidada, linda, maravilhosa, já chegou, já está aqui, prontinha. Gente, ela é uma princesa. Esse socorro que veio do alto para as nossas vidas e tem encontrado ela. Irmãos, vocês não têm noção da história de vida dessa mulher. Você olha assim, ela pronta, toda produzida, né? Ai, eu estou muito feliz. E o Senhor, ele tem proporcionado essas bênçãos para as nossas vidas. Nem sempre foi fácil. Nem sempre foi fácil. Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Foi o Senhor que socorreu ela. Limpou, salvou, purificou e preparou esse dia, essa tarde, né? Ela viajou algumas horinhas, né? Ela vem ali de Belo Horizonte, né? Minha amada, querida, que honra, que prazer conhecer a pastora Ellen Cristiano Caris. Ela veio com muita alegria contar para nós um testemunho. E, na verdade, ela já contou lá no grupo do WhatsApp. Lembram? Que nós temos um grupo do WhatsApp. E ela foi uma das nossas primeiras candidatas que foi lá e contou o testemunho dela. Aí, uma enxurrada de comentários. Traz ela no programa. Nós queremos vê-la aí, contando com você. Aí, os nossos inscritos é que mandam. Nossa hora e obedece. Aí, lançamos a ela esse convite e ela, de início, pronta para atender. E a prova, Deus, que ela veio, chegou ontem. Hoje, nós já passamos uma manhã gostosa juntas aqui, né? E ela vai começar aqui o testemunho dela, um testemunho de superação. Onde todos os recursos humanos diriam que era impossível ela ser a mulher que ela é hoje. Mas Deus, Ele trabalha da forma que Ele quer, como quer. E ela vai contar para nós aqui, para mim, para você. Você que está nos vendo, nos assistindo aí. Compartilhe, comente, se inscreva no canal, dá seu like. Diga de onde você está nos vendo. Faça o seu pedido de oração. Porque enquanto nós confiamos, o Senhor está operando prodígios, milagres e maravilha. Pastora Ellen, você está no Crente Podcast. É muito bem-vindo aqui. Que alegria te receber aqui. E eu quero que você fique muito à vontade para contar o seu testemunho. Nós vamos conversando, você vai contando, vamos dialogando. É como se você estivesse na sala da minha casa, tá bom? Então, fica bem à vontade aí para contar para nós quem é você hoje em Cristo. Mas para você chegar hoje onde você está, você teve um histórico. E nós queremos ouvir o seu milagre, o seu testemunho. Amém, Jesus. Em primeiro lugar, missionária Zilda, juntamente com a sua equipe, nosso querido Rafael e os demais. Eu quero louvar o Senhor, nosso Deus, por essa oportunidade. Durante 20 anos da minha vida, eu fiquei aguardando essa oportunidade por uma revelação me dada pelo Senhor que iria colocar esse testemunho para as pessoas verem e ouvirem. E eu fiquei aguardando essa oportunidade através de um livro. E hoje eu estou tendo essa oportunidade através do Crente Podcast. Nosso Deus é um Deus que abre portas onde não tem porta. Glória a Deus. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, pela vida de vocês, tá? Pessoa linda que eu estou, sim, estou satisfeita em conhecer pessoalmente. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, Nadia, meu esposo, Leandro, e alguns irmãos que sempre me apoiam no ministério missionário, né? Que contribuíram para que hoje eu estivesse aqui. Então, louvo a Deus por essas vidas. No dia 2 de fevereiro de 1978, nascia uma menina na cidade de Belo Horizonte. E essa menina nasceu no dia 2, intitulado nas culturas pagãs, que é dia de Emanjá. E essa menina, quando nasceu, a minha mãe, ela tinha o primeiro nome, Ellen. E uma das enfermeiras virou para ela e disse para ela assim, olha, sua filha nasceu no dia de Emanjá, por que você não faz uma homenagem? Coloca o nome de Janaína. Homenagem à Rainha das Águas. Minha mãe não tinha conhecimento da palavra de Deus. A minha mãe foi criada num lar que não tinha um conhecimento da palavra. E ela, então, adotou esse nome para mim. Colocou ela em Janaína. E a partir de então, eu fiquei considerada a Rainha das Águas, carregando o nome dessa entidade. E o tempo foi passando, os meus pais, eles, em um lar, com muita briga, com muita destruição, com muita confusão. E o meu pai era um homem que é filho de um pastor. Mas ele gostou da minha mãe. E eles tiveram um relacionamento. E aos seus 21 anos, ele, para casar com a minha mãe, ele teve que batizar na Igreja Católica. Ele teve que dar a cabeça com 21 anos para o padre batizar. E ali, o tempo passou, ele negou a sua fé, porque ele era filho de pastor, negou a sua fé, e para obter aquele casamento. Só que aquele casamento não foi para frente. Com dois anos de idade, os meus pais já estavam separados. E eu quero chamar a atenção aqui, missionária, e ao nosso povo que está nos assistindo, que pessoas que estão a cada dia sendo tocadas, transformadas por esse canal, por esse mover de Deus através do podcast. que nós temos que ter esse cuidado quando nós vamos separar nomes para os nossos filhos. Sim. Janaína significa rainha das águas. Hoje, esse nome foi desconsagrado na minha vida. E hoje eu uso Ellen, que significa tocha acesa, a iluminada. Então, nós temos que ter esse cuidado de pegar e olhar todos os nomes. Tem pessoas que acham que isso não tem nada a ver, mas tem a ver. Tem a ver. Reflete. É. Os nomes têm um significado. E significados têm influências. E quando pessoas são leigas e não têm um conhecimento, elas colocam aquilo que acham bonito. Mas nós, a partir do momento que temos o conhecimento, nós temos o entendimento, nós temos que ter esse cuidado. Em que nome vamos colocar nos nossos filhos? O tempo passou, os meus pais, com dois anos de idade, eu presenciava muitas brigas, muitas agressões dentro de casa. Com dois anos de idade, eu me lembro das agressões de meu pai e a minha mãe. Meu pai é um homem que eu amo muito. Mas, de alguma forma, o inimigo usava ele muito. E ali o casamento deles acabaram, com dois anos de idade. A minha mãe ficou se sentindo perdida. Ela me levou para a casa de tio para dar sequência, cuidar de mim. Não conseguiu dar sequência, cuidar de mim. E, nesse período, eu fui passando com um tio, ficando com outro, que eu louvo a Deus por esse período, por ter tido eles, para dar essa continuidade a cuidar da minha vida. Com sete anos, a minha mãe me pegou, me levou para a casa dos meus avós, no interior de Santa Maria de Itabira. E ali estava uma criança que não tinha mais uma perspectiva de vida. Por quê? Não porque eu sofri maus tratos. Não, os meus parentes. Mas é porque toda criança, ela deseja estar em um lar. Deseja estar em uma família. Eu ali tinha um anseio dentro de mim de ter minha mãe e meu pai junto de mim. Eu tinha uma dor dentro de mim que eu queria ter os meus pais junto de mim. Eu queria ter a presença da minha mãe. E ali, estava ali na criação com os meus avós, meu avô muito carinhoso, minha avó muito sistemática. E o tempo passou, eu fiz a escola, né, quarta série. Com 14 anos, eu estava na quarta série, porque onde eu estava, não tinha colégio. E o tempo passou, um dia o meu pai foi lá na casa da minha avó e falou assim, eu vou precisar de levá-la. Eu preciso de levá-la, porque ela precisa estudar. Conversou com os meus pais, com meus avós, e ali, então, ele me trouxe para Belo Horizonte para eu estudar. O tempo passou e o vazio dentro de mim crescia cada vez mais. E eu ali, sem saber o porquê, missionária, eu tinha dentro de mim uma curiosidade, um desejo enorme de conhecer o lado oculto do espiritismo. O lado oculto das trevas. Eu não entendia. Hoje eu entendo que lá atrás, quando eu nasci, foi me entregue. Eu fui entrega, né, entregada àquele demônio ali por nome de Emanjá, uma antidade. Então, aquele desejo foi dentro de mim, juntamente com um desejo, assim, um desejo de morte, tristeza, para uma vida longe. Eu via as crianças todas ali com pais, e eu não entendia por que eu não tinha um pai e uma mãe perto de mim. Eu não entendia. E algumas vezes eu escutava dentro de família, familiares, sabe, a minha avó, né, hoje ela não é viva, e eu devo muito à minha avó, eu devo muito a ela por ter cuidado de mim. Mas, sem pensar, muitas das vezes, ela dizia, nem seu pai, nem sua mãe te quis, você está me dando trabalho. Isso causava mais revolta. Me dava muita dor. Me dava muita dor. E o tempo passou, meu pai me trouxe, né, me levou para Belo Horizonte. e com 14 anos, 13 para 14 anos, eu comecei a viver uma vida com meu pai. Meu pai é um homem muito bom de coração, e um homem que, ele faleceu, mas tem toda a minha admiração, amo de paixão. Só que ele não tinha estrutura nenhuma para cuidar de uma filha. E ele quis cuidar pelo amor, por ser pai, mas ele não tinha estrutura. E eu cresci ali fora, porque os meus avós eram religiosos. Mas eu nunca soube quem era Deus. Eu nunca soube um princípio divino. E isso é importante. Isso é muito importante. Nós vemos nos dias de hoje pessoas que estão saindo, filhos atacando o pai, atacando mãe. E hoje nós vemos, né, filhos desrespeitando mais velhos. Nós vemos tanta falta de respeito. E hoje nós perguntamos assim, onde está o porquê de tudo isso? Eu costumo dizer que é a falta de princípio. Sabe? Eu fui criada num lar, os meus avós ensinaram a respeitar os mais velhos. Sim. E hoje, muitas das vezes, não estou dizendo que os pais estão errando. Não, não me interpretem mal. Mas existem manifestações de filhos, comportamentos de filhos que se dá, muitas das vezes, a falta de ensinamento. Sabe? Limites, né? Limites também. Hoje não se coloca muito limite. Exatamente. Então a gente vê filhos hoje que não respeitam mais velhos, idosos, maltrata, desfaz, zomba, não dá o lugar. A gente vê tantos comportamentos que a gente entristece. Não é questão que tem pessoas, ah, mas você é a sua idade. Não, não. É uma geração que precisa entender que está sem limite. O respeito tem que prevalecer. É, tem que prevalecer. Então eu tive esse limite do respeito, esse ensinamento, mas o ensinamento, a nível espiritual, biblicamente falando, quem é Deus, sua justiça, o seu amor, eu não soube nada sobre ele. então quando com 13 para 14 anos que eu fui morar com o meu pai, o meu pai, ele trabalhava, né? Ele fazia mudança em carreto e todos os dias, por volta de meio dia, ele chegava em casa para almoçar. E quando ele chegava em casa para almoçar, o almoço já estava pronto. Só que em um determinado dia, ele foi fazer um carreto de um pai de santo. e na descida do morro, quando ele foi frear, as imagens caíram. E uma das imagens, que era a imagem da pombagira, ela caiu e quebrou o pescoço. O meu pai chegou em casa, chegou em casa desesperado, com as duas mãos na cabeça e dizendo para a menina, sete anos de azar. Eu quebrei a cabeça da pombagira e agora o que eu vou fazer? Vai trazer azar para nós, é como quebrar espelho, é como gato preto. Eu falei que nada, deixa disso. Eles tinham isso, né? Sim, tinha muito isso. Tinha muito isso. Essa superstição, essa crença, né? E assim, aquilo que a gente crê vem sobre a gente, né? Então as pessoas atraem muito, porque crê no mal, o mal vem. Nós cremos no bem, nós cremos no poder de Deus. É verdade. E o poder de Deus é sobre as nossas vidas, né? Então o meu pai chegou naquele desespero, eu falei que nada, não liga para isso, não. Fica tranquilo, isso não tem nada a ver. E ele disse, não, tem sim. De repente, tocou a campainha, né? Bateu o portão, ele foi atender quem estava lá, aquele homem, aquele líder daquele terreiro. Olha, senhor Cristiano, ele entrou, falou, olha, ele falou, meu pai disse, eu preciso te pagar e aí aquele homem disse, não, o senhor não precisa de me pagar. O senhor vai me pagar se o senhor for nenhuma reunião nossa hoje. Era um dia de sexta-feira. E o senhor falou, na reunião nossa hoje, o senhor vai estar aqui comigo. E ele disse, sério? Que horas que a reunião? Ele falou, 19, 30 horas. E aí, meu pai aceitou o convite, falou, tá fechado? E aí, ele falou, senhor Cristiano, o senhor vai com a sua família, com a sua filha, tô vendo a sua filha, o senhor vai, vai ser uma honra recebê-lo lá. E vamos estar totalmente quitados com essa situação que aconteceu. Aquele homem saiu da minha casa e meu pai ficou totalmente, assim, encantado. Que homem bondoso. Que homem maravilhoso. Você viu como ele foi gentil conosco? Educado. Educado, bom conosco. Fino. Só que o adversário, ele tem suas estratégias. Sim. O adversário, ele já sabia que eu tinha uma carência enorme dentro de mim. O adversário já sabia que eu não tinha princípios bíblicos dentro de mim. Eu não sabia quem era Deus, porque é necessário todos explicarem aos seus filhos quem é Deus. É necessário ensinarem quem é Deus. Quem é o Criador? Quem é o vosso Criador? Quem é o Criador de todas as coisas? Eu não sabia quem era esse. E ali, o meu pai falou pra mim, nós vamos hoje nessa sessão, nós vamos hoje nessa reunião. Falei, não, pai, eu não vou porque eu tenho prova. Meu pai falou, não, na segunda eu vou na sua escola e converso com sua professora, ela repete a prova, mas hoje você vai comigo. Falei, tudo bem. Fomos pra nunca mais sair, porque só saí de lá porque Jesus me resgatou. Jesus com mãos de poder me tirou. Quando eu cheguei naquele lugar, eu estranhei a princípio, que era um ambiente que eu nunca tinha pisado, mas de repente, aquela carência dentro de mim, por falta de uma mãe presente, de repente manifestou-lhe uma entidade e começou a dizer, eu sou sua mãe de outra reencarnação, de vidas passadas. Eu vim aqui te dizer que a partir de hoje você não vai chorar mais. A partir de hoje sua vida vai ser diferente. Eu vim te colocar no colo, nos braços. Tudo aquilo que você queria ouvir. Tudo o que eu queria, que eu precisava. Eu vim cuidar de você. Porque nesse período, os meus pais separados, e a minha mãe tinha envolvido no alcoolismo e o meu pai tinha muita raiva dela, ressentimento, pelo divórcio, problemas de casal. E o meu pai não deixava minha mãe aproximar de mim e na minha casa me ver. E eu tinha uma carência imensa. Eu tinha uma saudade terrível. E você tinha outros irmãos? Não. Tá. Então, assim, nesse período, eu era sozinha e não tinha, e tinha uma carência enorme. Aí aparece uma pessoa... E me colocou, literalmente, pararam a sessão, literalmente me pegou, sentou em um banco e me colocou no colo. O adversário, ele tem suas estratégias pra estar tocando o coração das pessoas. E ele me colocou no colo e foi fazendo carinho e disse pra mim, não, você a partir de agora não está mais sozinha. A mãe rainha está aqui. Eu estou falando de um demônio por nome de Zureta Rainha. Que é intitulada como a Pombagira Rainha. que coordena no inferno. Estava dizendo que era sua mãe agora. E eu ali toda iludida. E aí passou um tempo, voltamos pra casa e eu já comecei a entender. Achei o meu lugar. E o tempo foi passando e ali o meu avô, ele faleceu. O tempo passou, meu avô faleceu. Naquela época, nós não tínhamos celular. meus familiares não conseguiu contato com o meu pai. Como não conseguiu contato, meu avô foi enterrado sem eu estar presente. Eles enterraram o meu avô sem eu estar presente no velório dele. Então, quando o meu tio conseguiu fazer contato com o meu pai e passou a notícia, meu chão abriu. E eu fiquei muito mais frustrada porque o único amor que eu tive, paterno que eu tive, uma figura paterna, foi do meu avô. E ali eu já sabia que nunca mais iria vê-lo. A revolta aumentou. E ali, na segunda semana, eles começaram a ouvir espíritos dizendo que era meu avô. Com a voz do meu avô dizendo que era meu avô. E ali eu me apeguei muito. E eu chorava e dizia, vovô, agora eu estou bem. Minha mãe e meu avô. E o tempo foi passando e eles começaram a dizer pra mim, você é médium? Você precisa desenvolver. Só que Deus já tinha me chamado como profetiza dele. E ali o inimigo, com essa mentira, ele falou pra mim, fala pra muitos e fala pra muitas pessoas. Até os dias de hoje a gente sabe que fala. Você é médium, você precisa desenvolver. Não, Deus tem uma chamada com a pessoa. A pessoa é um escolhido, a pessoa é um profeta, uma profetiza de Deus. Tem dons da parte de Deus. Só que o adversário aproveita da falta de conhecimento das pessoas. você é médium, você precisa desenvolver. Aí você acredita, né? Se você não tem princípio bíblico, você vai acreditar. No primeiro, que te trouxe uma oferta interessante. E foi por aí que você entrou, então? Sim. Então, quando, na verdade, eu cheguei naquele lugar, uma coisa que me chamou a atenção. A gente não está aqui falando mal de religião, a gente não está aqui para denigrir de forma alguma. Não é esse nem o propósito do podcast. É o seu testemunho, né? É o seu testemunho de onde você saiu, de onde você veio. Você está aqui explicando para nós, contando o seu testemunho. Sim. E você entrou nessa religião, porque para você, naquele momento, era a religião certa. Exatamente. E o que me chamou a atenção, quando eu cheguei lá, eu vi a imagem de Jesus Cristo crucificado, acima. Eu vi embaixo todos os santos que tinha na casa da minha avó. Eu vi embaixo os orixás, embaixo as pombagiras, embaixo os espíritos caboclos, hierarquias. Eu vi hierarquias. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus, está aqui, está tudo certo. Porque era o mesmo, a mesma imagem que estava na casa da minha avó. Era a mesma imagem de todos os santos que estavam na casa da minha avó. Então, eu falei, está tudo certo, eu estou em casa. Não tem problema eu ficar aqui. Esse é o lugar que eu vou ficar. Lugar interessante. Eu comecei a ver tantas coisas. E aí, o tempo passou, não, você precisa desenvolver, você precisa fazer cabeça, desenvolver, porque você é uma escolhida. Eu, tudo bem. E ali, eles começaram, então, trabalhar comigo, me preparar, e daqui a pouco, eles me levantaram como cambone. Como cambone. Eu trabalhava junto com as outras meninas no serviço de cambone, de dar passe, no serviço de fazer as entregas, oferendas, esses serviços dessa forma. E aquilo ali, eu comecei a aprofundar muito mais. Nessa altura, o meu pai já começou a ver o lado oculto, obscuro. E ele começou, então, a querer me tirar. Só que nessa altura já não tinha jeito mais. Você não queria sair? Não. Você já estava tendo contatos? Totalmente. E todas as vezes que eu estava ali, eu tinha o carinho daquela antidade que dizia ser minha mãe. E se sentia amada? Amada, protegida. Tudo que eu ia fazer, eu dizia, mãe, eu posso fazer? Eu vou fazer? e ela dizia, vai, que a mãe está aqui com você. Funcionava assim. Sim, eu ficava aí. De vez em quando, eles diziam, incorporados, o avô precisa de uma vela. Então, eu ficava naquele ciclo vicioso. Aí, acendia a vela para o avô, que já tinha morrido. Acendia a vela para o meu avô, que já tinha morrido. O avô precisa de vela tal para o avô ter paz. E eu ficava naquele ciclo vicioso emocional. Eu ficava naquela prisão emotiva. E, de repente, o tempo passou, meu pai começou a ter muitas brigas comigo, aonde entra a parte que ele passou a não ter controle mais sobre mim. E ali, eu já estava num colégio, estudando, tendo a minha vida, fazendo a quinta série. E, de repente, passei a ter amizades que começaram a me apresentar as bebidas, começaram a me apresentar o mundo da loucura. E eu envolvida ali naquele centro espírita. E tudo que meu pai falava, agora já entrava para um ouvido e saía para o outro. Pelo outro, meu pai também já estava muito envolvido com bebida, porque ele bebia muito. E envolvido também com droga. Ele chegava do serviço, ele tinha que beber, ele tinha final de semana, ele tinha que usar aquilo ali. Então, a vida estava um, sabe, uma catástrofe. E o tempo foi passando, meu pai perdeu o controle total. E ele começou, então, a me bater para tentar me parar. Meu Deus. Cada vez que ele me batia, meu pai é um homem grandão, tinha uma mão igual uma raquete, assim, Você já era uma mocinha, né? 14 anos, dentro de 14 anos eu já estava vivendo isso. Porque de uma semana para a outra minha vida deu um salto dentro do espiritismo. Um salto, um salto não de coisa boa, salto para pior. Porque a princípio parece bom, mas depois uma destruição total. A princípio eu estava ganhando agora uma família, estava ganhando agora a possibilidade de ter dinheiro, estava ganhando agora poder, a possibilidade de ter poder. Então, foi dessa forma, missionária. O tempo passou e o meu pai começou a ficar desesperado. Você vai sair de lá? Eu falei, não, de lá eu não saio. Eu encontrei o que eu preciso. E ele batia muito. E eu ia para as festas, bebia muito, usava droga, chegava em casa, ele dizia assim, olha, você só entra até meia-noite, depois de meia-noite você não entra. E quando eu chegava, quando eu chegava, e era meia-noite, meia-uma hora, e ele tinha muita agressão. Ele me batia muito, me machucava muito. Na intenção, assim, de amanhã, ela vai refletir, não vai fazer mais. E você desistir, né? Sim. Mas aí eu acordava mais remontada. E eu dizia, vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais, eu estou bem. E ali, eu comecei a desenvolver no espiritismo, e comecei a aprender a invocar aqueles demônios, ter contato, invocar aqueles demônios. então, todas as vezes que eu chegava ali e a porta estava trancada, por exemplo, chegava duas horas da manhã, eu já fazia a reza, falava a língua que eu tinha contato com aqueles demônios. Ah, era com outro linguajar? É, com outro linguajar. E ali a porta abria, eu entrava. Eles abriam a porta. Os demônios iam lá e abriam a porta? Porque eles conseguem materializar. Ai, meu Deus. Eles conseguem materializar. É. E eu entrava, trancava, trocava de roupa e deitava, dormia. No outro dia, o meu pai me acordava, eu encontrava dormindo, ele ficava sem entender. Tipo, como que ela entrou? Estava trancando. Eu gostaria hoje que ele estivesse vivo para estar aqui comigo, nessa oportunidade, porque ele poderia contar. Ele começou a dizer assim, ele dizia assim, eu estou com medo de você nesse lugar. Você está ficando irreconhecido, você não é mais aquela menininha. e o meu coração se encheu de tanto ódio, de tanta revolta, e cada vez mais que eu estava envolvida, o coração encheu de ódio, revolta, não porque eles falavam isso. Aquelas pessoas que trabalhavam naquele terreiro, eles não me falavam isso. Mas aquele espírito qual eu servia, ele me influenciava a ter ódio, a ter revolta das pessoas. E ali eles começaram, você vai ser uma pessoa muito grande no mundo espiritual. Você vai ser uma líder, você vai ser uma sacerdotisa. E aquilo ali foi entrando na minha mente, porque alguém que era nada, que não tinha nenhuma família, era uma Maria ninguém. Na família, era filha que não tinha pai e mãe para cuidar. Na família, era uma coitada que estava sendo cuidada pelos outros. Ali eu comecei, então, ter o quê? Ter uma oportunidade de ser alguém vista, reconhecida. e eles começaram a falar, você precisa desenvolver, você é alguém que tem a capacidade de chegar a um nível de sacerdotisa e liderar. E eu dizia, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para chegar aonde você quiser. Para eles, né? Porque ali nessa altura, eu já estava com 71 pombagiras, 71 anxum, 71 caboclo, 71 orixá, eu passei ter a hierarquia dos 71. Eu tinha um líder que era um demônio vampiresco. Assustada. Era um demônio vampiresco. Não com medo, né? Porque a gente não tem medo mais das coisas, mas como que uma pessoa, um corpo, consegue ter todos esses demônios dentro. Eu era irreconhecível, eu era irreconhecível. Se você me visse, você falava tribulação em pessoa. O meu rosto é tanto, minha querida, que eu não me lembro de alguém ter chegado e pregado para mim. Não me lembro nunca de alguém ter pregado. A pessoa fica cego para muitas coisas, só fica ali... Totalmente cego. Só fica ali a serviço deles? O meu mundo era aquilo ali, a serviço deles totalmente. Porque tem pessoas que dizem, ah, não vai na igreja de crente não, que é um lavagem cerebral. Lavar cerebral é você envolver com o ocultismo. Isso é uma verdadeira lavagem. Porque a coisa é feia, é negra. Eu falo isso com responsabilidade, e eu estou falando. Com responsabilidade, não como pastora, porque, na verdade, eu vivi. E eu quero até frisar algo aqui, missionária, porque, assim, tem algumas pessoas que falam assim, né, ah, pastora, não tem isso na Bíblia. Eu não vim aqui como pastora, eu vim aqui como irmã em Cristo, missionária, como aquela que Deus pegou, resgatou das trevas para a luz. É isso que importa. Eu não vim aqui para falar de título. Então, que os irmãos estejam tranquilos quanto a isso. mas ali eu comecei a ter essa hierarquia de demônios e tinha esse que era Drácula, vampiresco. E ele era um morcego e que ele se transformava, materializava em um morcego e aonde eu ia, ele estava comigo. Então, eu passei com esse tanto de entidade que, na verdade, são demônios, eu passei a me sentir segura. sabe aquele medo de uma criança que olha para um lado e não tem um pai? Olha para o outro e não tem uma mãe? Sabe? Se proteger. Quando você olha, você tem pessoas na família que cuidam de você, mas não conseguem te passar o amor que um pai e uma mãe passam. E quando eu me vi ali, eu me vi a ser totalmente amada. É triste ver que o diabo, ele escraviza as pessoas e ele engana as pessoas por meio de sentimento. Quando não é assim, é relacionamento na área sentimental. Quantas pessoas procuram o ocultismo, o espiritismo para trazer a pessoa amada? Que engano. Que engano. Está trazendo luta, está trazendo tribulação, porque aquele que dá, ele toma e faz a sua vida um inferno. porque eu vivi isso. Então, quando eu olhava para o meu quadro, que eu tinha tanta carência de sentir o amor, eu fui uma pessoa que eu não soube o que é um pai sentar comigo e uma mãe sentar e me ensinar um para-casa. Eu sou uma pessoa que eu não soube, a minha primeira vez que eu fiquei moça, eu não sabia nem como usar um absorvente. E não tenho vergonha de falar isso. Então, assim, tinha tantas carências, tantas coisas em mim que eu queria perguntar e eu não podia. E aí você me pergunta, mas você já não estava com seu pai? Eu não fui criada desde pequena. Então, a relação, ela já era limitada. Eu não tinha total confiança nele, embora sabia que ele era meu pai. Mas não tinha aquele relacionamento que foi construído desde pequena. e ali aqueles espíritos começou a utilizar dessa fragilidade minha. E começou, então, a falar comigo que eu tinha aquela hierarquia de entidades, de espíritos para cuidar de mim, para fazer tudo o que eu queria. E você começa a olhar um adolescente, uma pessoa na idade de 14 anos, ela quer fazer justamente tudo o que ela quer. Ela quer ter liberdade de fazer tudo o que ela quer. Por isso que é a briga dos adolescentes, querer fazer tudo o que quer e os pais dizer não. Então, há uma briga. Então, eu estava ali com a chance de fazer tudo o que eu queria, de ser quem eu queria, de ter o que eu queria. Então, eu falei, eu me jogo, eu me lanço totalmente. O tempo passou e aqueles espíritos começaram a decretar, fizeram aliança comigo que eram os meus guias. Eram os meus espíritos que estavam guiando a minha vida. O tempo passou, eu comecei a desenvolver e comecei a ter abertura de olhos para a magia negra e para o ocultismo e para a bruxaria. Comecei a ver a desenvoltura daquele líder espiritual, aquele pai de santo. Aquele homem era um bruxo e tinha uma mesa, sim, que era a mesa dos guias, daqueles demônios. e essa mesa era a parede. Ele abria, levantava o pano, ele entrava, ele sumia ali dentro. Ele sumia para dentro da parede. Eu estou falando algo que eu vi, ele sumia para dentro da parede. E todos ali tinham um respeito muito grande por aquele homem, porque aquele homem era um homem que ele falava com demônios e as pessoas que estavam perto ouviam a outra voz. Ouviam a voz dele e mais uma voz. Aquele homem era muito respeitado, tinha pessoas de São Paulo, de São Paulo que descia lá para pegar passe com ele, consultar com ele, para pedir para fazer trabalho. Ele era muito respeitado. Isso aí foi no ano de 94. E ali o tempo passando e eles continuaram falando que eu precisava me dar mais, doar mais, fazer mais algumas coisas. Algumas coisas eu não vou falar aqui porque, né, não convém, né, e não é permitido pelo Espírito de Deus porque nós contamos até aonde o Senhor permite, mas ali eu comecei a desenvolver, me entregar mais. Tem pessoas que olham e falam assim, ah, mas para que jejuar na presença de Deus? Para que orar tanto? Para que quando a pessoa serve o inimigo ele pede muito mais? O nosso Deus, sim, o nosso Deus é bondoso. Nosso Deus é maravilhoso, ele não pede sacrifício de nós, né, ele requer que nós andamos junto dele em obediência como filhos. Ele quer nos tratar como com paternidade e ter em nós filiação. Exato. Só que ali não, ali eu achava que eu tinha pai, achava que tinha mãe, mas ali, naquele momento, eu estava sendo apenas um objeto, um instrumento, para satisfazer o que o inimigo queria de destruição sobre as pessoas na Terra e na minha própria vida. E ali a briga era constante na minha casa, coro, e ali o tempo passou que eu comecei a ter um desejo muito enorme e práticas de suicídio. Suicida. Comecei a tentar suicídio e já não conseguia mais estudar, matava muita aula, bebia muito, usava muita droga. Quer dizer, mesmo você estando no lugar onde você achava que você estava protegida, sendo amada, sendo cuidada, tinha, né, entre aspas, aqui uma mãe que dava uma direção, delegava, com todo esse cuidado que você pensava que estava ali protegida, você assim mesmo tinha desejo de se suicidar. Muito, eu tinha um vazio enorme, eu tinha um vazio enorme dentro de mim e mensurava, eu não conseguia mensurar, assim, descrever, descrever esse vazio. E tua mãe, você perdeu contato com ela? Totalmente, ela não podia aproximar da minha casa. Teu pai não deixava? Não deixava, ela já estava envolvida no alcoolismo, alcoolismo de uma forma profunda, perdida na vida. E ali, eu fui aprofundando muito mais, comecei a fazer os trabalhos, os pactos, comecei a desenvolver, da medida que eles foram me ensinando, eu fui desenvolvendo. Você foi se aprofundando? Fui me aprofundando. E eles falaram que eu tinha um potencial de chegar ao nível de sacerdotisa, de chegar ao nível de uma líder. E eu comecei a almejar a ser uma bruxa, a ser uma sacerdotisa, a ser alguém de alto nível, porque a minha vontade era dominar os humanos. você tinha desejo de dominar as pessoas? Eu tinha muita gente, né? Que eu falava assim, nossa, me abandonou, precisa de me pagar. Inclusive, a minha mãe e o meu pai, olha só, isso é muito sério, gente. As pessoas não têm noção da seriedade do mundo espiritual. É verdade. A minha mãe e o meu pai, eu fiz várias vezes trabalhos, dei em nome deles para aqueles espíritos comerem e beber com cachaça. Que mesmo. Porque a minha mãe, eu sentia que ela tinha me abandonado. Eu tinha esse sentimento de revolta. E o meu pai, eu tinha um sentimento de revolta, de estar sendo maltratada. Ele está me batendo. De ele me tratar com severidade. Entendeu? Então, eu tinha muita revolta. Os dois não fizeram nada por mim. Então, eu comecei a dar o nome dos dois e dar para aqueles demônios beberem. Minha mãe bebia o dobrado, o dobro. E meu pai, o dobro bebia e ficava o dobro agressivo. Foi quando, nesse período, eu comecei a desenvolver mais. Foi quando, nesse período, eu comecei a entrar no campo da... fazer a cabeça. E aí foi aonde que eles começaram a falar comigo de três pactos. Três pactos que eu precisava de fazer com eles para eu abrir mais o meu campo espiritual. E nessa abertura do campo espiritual, eu ia abrir o terceiro olho. Eu ia abrir a visão, a dimensão espiritual. Eu ia conseguir ter o domínio sobre os humanos e conseguir fazer a questão da hipnose. Aquilo, para mim, era um sonho. E eu ainda brincava muito com minhas colegas de escola de hipnotizá-las, sabe? De fazer com que elas fizessem o que eu queria. Meu Deus! O mundo espiritual, ele é terrível. O mundo espiritual, ele é terrível. Por quê? As pessoas, elas não têm noção do poder espiritual. As pessoas que são hipnotizadas são totalmente endemoniadas? Não. Tem pessoas que não são endemoniadas, mas são pessoas que têm a mente vazia. Quando você não tem um partido, vamos dizer assim, ou você é de Deus ou você é de Satanás. Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu sou de Deus, mas tem as práticas de Satanás. E elas conseguem hipnotizar? Totalmente ser dominada. Totalmente ser hipnotizada, dominada, consegue fazer aquilo que um bruxo quer que ela faça. Que uma sacerdotisa, que um pai de santo, que um mago, sabe? Então, assim, existem níveis no mundo espiritual níveis no ocultismo que levam a pessoa a ter esse poder, ter esse poder de domínio sobre a humanidade. Já que a pessoa tem a mente vazia e ela não tem um Deus ocupando a vida dela, então as trevas dominam. E domina não é só momento, não. É cabeça, corpo, mente e... Por inteiro, né? Por inteiro. Domina tudo. Então, eu achei aquela ideia extraordinária. Fantástica. Meu Deus. Só hipnotizando todo mundo. Todo mundo. faz o que as pessoas... Inclusive, inimigo é tão mentiroso que ele acha que pode fazer contra o servo de Deus, mas ele sabe que não pode. Ele não pode. Ele se atenta, né? Sim, né? Então, o tempo foi passando, eu fui aprofundando mais e aí, de repente, eu comecei... Fiz esse pacto, né? Fiz o pacto, fiz o primeiro que foi o pacto de sangue. Foi onde eu tomei o copo de sangue humano. Você tomou? Em sangue humano com sangue de animal. Foi o primeiro pacto que eu fiz. Misturado o sangue humano? Misturado. Um copão, um copão assim. Eu sempre fui uma pessoa muito nojenta, menina, mas eu tava tão endemoniada que eu tomei aquele sangue todo tranquilo, como se fosse o suco de uva. meu Deus. Deus é tão lindo que dois anos depois dele ter me convertido, ter me resgatado, eu acordei um dia puro sangue, puro sangue, chorrando sangue. Como assim, Elin? E eu entrei em desespero. Falei, tô morrendo. Boca, nariz saindo. E fui procurar, né? Fui procurar a minha ex-sogra, falei que eu gritei e sujando tudo. Ah, você já tava casada? É, nessa época, eu tô indo lá na frente, nessa época, né, que... da minha libertação. E ali, ela pegou e falou assim, tem que ir no médico. E eu, tem que ir, eu tô morrendo. Quando eu voltei pra trocar a roupa, porque eu falei, não vou nem tomar banho, eu tô morrendo, perdendo o sangue do corpo. O Espírito Santo falou, para, eu estou te purificando. Eu estou te limpando. E eu, me limpando. Lembra do sangue que você tomou? Você tava pondo pra fora. Pondo pra fora. O Senhor tava me limpando. E Deus não fica com nada impuro dentro daquilo que é santo, né? Nada, nada, nada. Quando Ele te pega, Ele te purifica, Ele te limpa, Ele te lava, tira tudo. Então, voltando lá atrás, o primeiro pacto foi o sangue que eu tomei. E o segundo pacto, vou estar resumindo que foi o pacto de alma e o terceiro, e o terceiro de sepultura. De alma foi o quê? Entregar minha alma pra aqueles demônios. O pacto de sangue eu fiz pra que eu tivesse mais poder. Sim. O pacto de alma eu fiz pra que, a partir daquele momento, a minha alma era deles e tudo que eu ia ter e ia viver pertencia a eles. A minha alma não seria mais de Deus e como eu não conhecia a Bíblia, então, pra mim, a alma não tinha valor, né? A alma não tinha valor. Quando eles falaram comigo, eu quero só a alma. Eu falei, opa, o que eu tenho que fazer pra entregar? Aí eu, assim, calma, eu vou te colocar dentro de uma agência de modelo. Vou te fazer modelo famosa. Você vai desfilar em Miami. Você, com essa boca linda, falou comigo assim, vou te pôr como a Naomi Campbell. eu falei, ótimo, e agora me fala o que eu tenho que fazer. Porque eu sou bem assim, né? Vamos lá, agora pra próxima parte. Vamos embora, gente. Vamos resolver. Vamos resolver isso, né? Você tem um sotaque legal, gostoso de ouvir, né? Obrigada. E, de repente, falei, qual que é o próximo passo? Eu entrego, você me entrega a sua alma. Eu falei, agora? O que eu tenho que fazer? É, no momento certo pra você, na hora certa, a fama, o dinheiro. Já estou dentro dessa água aqui, essa água suja, deixa eu nadar. E, ali, de repente, ele começou a falar comigo assim, calma, calma. Primeiro, você vai estar dentro da agência, você vai ver o que eu vou fazer lá, a seu favor, e, depois, a gente faz, conclua esse pacto, tá? E, ali, passou uns dias, eu tive uma oportunidade de estar dentro de uma agência, né? Que, até que no testemunho do áudio, eu relatei o nome, mas, eu não quero, né? Foi, foi. Embora essa agência não funcionar mais, né? Deixa de lado. É, então, eu estava dentro dessa agenda, tive o convite, né? Nenhum shopping, o rapaz, que é o diretor, ele me olhou e falou comigo assim, olha, você tem um perfil das garotas que eu tenho lá na agência, eu gostaria que você fizesse parte. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Sabe? Ele falou assim, não, a gente vai ter um encontro amanhã, era numa sexta, vai ter um encontro amanhã, às oito da manhã, esteja neste endereço, esteja neste local, que você vai ver o que você vai fazer. Eu passo todas as coordenadas. Tá, eu fiquei muito empolgada, no outro dia, estava lá, falei com meu pai, no outro dia, estava lá, e, de repente, quando eu vi tudo aquilo, era uma agência de modelo, eu falei, nossa, é o meu lugar. E eu já tinha, me lembrei do que aquele espírito tinha me dito, e eu falei, nossa, ele está cumprindo, ele está cumprindo. É ilusão das pessoas. Tem pessoas, eu vi pessoas sendo curadas de AIDS lá dentro. Só que tirou a AIDS de um lugar, colocou no outro. Eu vi pessoas sendo curadas de câncer, eu vi pessoas tendo relacionamento restaurado, entre aspas, mas, um mês depois, estava com a vida inferno, então morria. É tudo mentira, né? Tudo mentira, tudo engano. Até acontece, mas não permanece. Não permanece. A vida da pessoa é aquele ciclo vicioso que continua ali, e a vida da pessoa não triunfa. Não tem jeito. E se triunfar financeiramente, o adversário pega em outra área. Tem por outro lado. A pessoa continua sentindo o vazio imenso, a tristeza imensa, a carência imensa. Está aí o motivo de tantas pessoas terem dinheiro e pacto e serem pessoas infelizes. Totalmente felizes. Porque quem preenche o homem, quem traz a felicidade é o Espírito Santo de Deus. Só Jesus. Não há outro. Não há outro. Se não for Cristo, não há outro. E é tão verdade isso que você está dizendo, Ellen, que a gente conhece muitas pessoas que têm até umas condições financeiras top, mas não têm alegria, não têm paz. E você procura entender a espiritualidade da pessoa, eles fazem parte dessas outras coisas aí. Aí, quadro de câncer. Exatamente. Doenças incuráveis e a pessoa gastando todo o seu dinheiro ali. Exatamente. Será que são esses pactos que essas pessoas fazem? A maioria deles. A gente não pode generalizar. Tem pessoas que adquiriram com o seu esforço mesmo ou uma herança de família. Eu estou dizendo da doença aqui. Mas sim, sim. O câncer é uma doença diabólica. E eu vou chegar lá para te falar o porquê. O câncer é uma doença diabólica. Então, o que acontece? O tempo foi passando. Esse homem, eu vi tudo o que aconteceu, a reunião com as garotas que estavam ali, aquelas meninas. Ele falou, a partir de hoje, você faz parte dessa equipe. Eu era a única negra. Pensa o destaque. Eram todas lourinhas dos olhos azuis. Eu era a única preta. Pensa. E aí, eu fui em destaque. A mais bonita. A jabuticaba no meio das barbas. E ele ficou encantado comigo. Sabe? Ele era encantado comigo. E eu ali não tinha recurso financeiro para estar ali. Todas elas vinham de uma família que tinha um poder aquisitivo. Eu era pobre. Eu era preta. Eu era sem perspectiva nenhuma. Mas ali, havia ali uma promessa, né? Daqueles demônios de me colocar num lugar onde iria me jogar para o mundo inteiro viver como modelo. O tempo foi passando. Eu ali dentro daquela agência fui sendo trabalhada, fui sendo treinada. Fez o contrato ali com meu pai. Meu pai assinou o contrato. Ficou muito feliz. E eu, naquela vida louca, dentro do espiritismo, fazendo trabalhos, vivendo um conflito terrível em casa, longe da minha mãe, meu pai nos vícios, eu nos vícios, na escola já não fazia mais nada. Uma vida totalmente sem princípio e totalmente conturbada. Destruída, né? Totalmente, sem um pingo de felicidade. Hoje eu sou muito feliz. Glória a Deus. Deus é lindo. Então, totalmente sem paz. E cada vez mais que eu conquistava as coisas, eu achava que aquilo ali ia preencher meu coração, mas eu via. Quando eu conquistava, eu pensava, nossa, não foi isso. Foi quando, ali, eles me preparando naquela agência de modelo, e eu comecei a passar pelos, fazer os desfiles. A primeira grife que eu desfilei foi Redpoint. Eu tive o privilégio. Aí eu desfilei pela Redpoint, pela Bufa, pela Tráfico Z, pela Tribunal de Modas, pela Vidibula. Só top. Só top. Só as tops. Isso foi no ano de 95. 95. Em muitos lugares, em Belo Horizonte, eu desfilei. Fui para fora, viajei para outros lugares para desfilar, mas lugares como churrascaria Rajagril, cassino, dance show, albá, que são os lugares na Savás. Eu desfilei em bastante lugares ali, patrocinados por essa agência que eu fazia parte dessa equipe. E algumas pessoas, missionária, chegaram para mim neste tempo agora, olha, minha filha quer ser modelo. O que você acha? Ela é linda, tem tudo a ver com uma modelo. Eu acho que você precisa ter cuidado. Até mesmo filhos de crentes. Nós temos uma geração que acha que nada, que tudo não tem nada a ver. E nada tem nada a ver. Nós temos uma geração que acha que as mesmas coisas que as pessoas que não conhecem fazem, eles podem fazer. Estão tudo enganados. Não, as coisas não são assim. Nós somos chamados a um povo diferenciado. Separados. Separados. Nós temos que agir, andar, indiferença. Viva no mundo, mas não se mistura com ele. Exatamente. Quando nós vamos ver, eu conversei com essas pessoas, elas começaram a me dizer assim, a minha filha teve a oportunidade de ser modelo. E aí a questão é, lá dentro, eu vivi muito isso. E eu vi muito isso. A prostituição dentro dos camarins. Tem. Dentro, porque eu não estou dizendo todas as agências, que eu acredito que tem agência séria, né? Tem agência séria, mas o lugar que eu estava e os lugares que eu passei, eu vi um nível de prostituição muito grande. É tanto que aquele diretor, ele beijava todos nós. Ele pegava em todos nós. Todas as nós, ele pegava nos seios, sabe? E ele beijava, beijava assim, como um casal. Então, assim, e eu me sentia padrinhada. Porque ele me defendia em tudo. E ali, eu via muita prostituição ali dentro, antes dos desfiles, até mesmo depois, quando acabavam os desfiles, que a gente ia comemorar, tinha muita bebida e muita prostituição. Um ficava com o outro. E até mesmo, naqueles lugares que a gente ia desfilar, aqueles empresários, aqueles homens mais velhos, eu tive várias propostas de homens mais velhos, velhos mesmo, que tinham idade para ser meu avô e meu pai. Falar comigo aqui, está aqui o meu cartão, o meu contato. Sai comigo para jantar essa semana aqui, eu vou te fazer modelo conhecido. Quantas pessoas não têm a cabeça virada por convites assim? Então, eu quero dizer para os pais que estão aí na ilusão que, não, mas ele só vai desfilar não vai mostrar o corpo, é algo assim que é só uma marca de roupa, cuidado. O caché é gordinho. O caché é gordinho, cuidado. Verifique, porque de repente o que você está achando que é bênção, vai ser uma maldição para a destruição da sua família. Porque eu vivi isso, meu pai nunca soube, ele morreu sem saber, que eu passei por tudo isso, que eu vivi tudo isso, e que eu me tornei até, quase fui uma garota de programa por estar no meio e por ter uma beleza da juventude e eles quererem me comprar através do poder aquisitivo deles. Ah, você é linda, você é nova e eu tenho dinheiro para você. Sai comigo, porque eu te dou tudo o que você quer. já estava ali. Então, a agência tinha as modelos que fornecia para as grifes, como o Redpoint, como eu falei aqui, para desfilar. Outono, inverno, primavera, verão. Então, quando dava temporada de inverno, eu quero 12 meninas para fazer a coleção inverno e assim sucessivamente. Todas as vezes que ia ser verão, eu era deixada de lado por causa da minha estatura, eu era mais baixa do grupo. Então, eu fazia inverno, é primavera e verão. E ali tinha os desfiles de concurso, os desfiles de concurso em todos esses desfiles, missionária. Aí, eu via a ação daqueles guias, daqueles espíritos, daqueles demônios que estavam me liderando. Todo desfile de concurso, concurso fechava estabelecimento, lançavam um concurso para levantar verbas para determinada organização, instituição, e aquele desfile gerava verba. E ali tinha uma equipe de jurados aonde eles iriam votar, por exemplo, como a Garota 96, Belo Horizonte, a Miss 97, entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, ganhavam a viagem, em segundo lugar, ganhavam troféu, medalha, ganhavam coroa, enfim, assim, sucessivamente. Missionária, eu te digo, tinha meninas ali lindíssimas, eu sempre ganhava em primeiro ou em segundo lugar. Os guias que te colocavam? Eu ia para a passarela, eu fazia a primeira volta, que a passarela era um T, fazia a primeira volta, na segunda, eu voltava e olhava para os jurados. Quando eu olhava para os jurados, um dentre eles dava uma piscada para mim, era o sinal que eles estavam ali manipulando tudo a meu favor. Meu Deus. E ali, eu já ficava tranquila, já pensava, ganhei essa. E ali, quando os jurados iam dar as notas, eu sempre saía como vencedora. E as meninas entravam em crise. Como pode? Eu já escutei várias vezes os burburinhos falando assim, essa preta, pobre, que não tem nada, como ela ganha, assim? E ali, quando eu voltei, depois desse episódio, ainda assim, dentro ali do ocultismo, trabalhando, e um dia, aquele espírito que falou, faz o pacto de alma comigo, ele disse para mim assim, você viu o que eu estou fazendo? Você vai chegar onde eu quero. Vou te levar. Eu falei, vi. E aí foi onde que foi estabelecido o pacto de alma. E de repente, passamos para o próximo pacto, que eu vou adiantar aqui, e o tempo foi passando, as coisas foram desenvolvendo, eu comecei a fazer trabalhos para as pessoas, eu comecei a fazer feitiçaria para as pessoas, e teve uma vez que eu estava dentro de um ônibus, uma menina pisou no meu pé, e eu disse para ela, ela olhou para mim, eu falei, opa, vai me pedir desculpa? Ela apenas olhou para mim assim, eu falei, não pediu, vai ficar sem cabelo. Meu Deus, você deixou a mulher carinha. Deixei. Olha, todos os processos que eu passei, que eu tive contato com pessoas que não me satisfez, que não me agradou, eu fiz coisas para destruir. Eu tinha uma raiva dentro do meu coração terrível. Só maldade. Só maldade. Eu olhava para o meu pai, eu pensava, eu já coloquei o seu nome, você vai morrer. Já coloquei o seu nome na boca dos meus guias. Então, cada vez que ele fazia algo que me doía, eu dizia isso, comecei a colocar um ponto de encontro na minha casa. Na minha casa, um ponto de encontro com os demônios, com os guias. E nessa altura, eu estava subindo de nível. Já não estava. Eu entrei na Umbanda com o Kimbanda, que é a linha cruzada do Brasil com a África. Nessa altura, eu já tinha passado a linha do Candomblé. Eu já estava na linha do ocultismo, da magia negra. São linhas similares. Similares. Então, eu já estava ali dentro, comecei a colocar um altar ali dentro da minha casa. E dentro do meu quarto. E invocava aqueles demônios ali. Alimentava aqueles demônios ali. Dentro desse nível, eu ainda vi a manifestação de incorporar. Só que subindo desse nível, do nível do ocultismo, vem para o nível do satanismo, que são os graus mais elevados de outras seitas, religiões pagãs, você já não incorpora mais. A pessoa já não incorpora mais. Porque são demônios que regem potestade principada, que regem o segundo céu, que são as regiões celestiais. Que está descrito lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. São os demônios, porque esses demônios que agem nessas áreas que eu falei antes, dessas religiões, eles são demônios terra. Que fica embaixo. São demônios territoriais, de terra, terra. São demônios terrenos. São espíritos terrenos, como pombagira, tranca a rua, e assim por diante. Agora, esses já tinham subido de nível. Eu já estava em um nível que eu estava acessando os demônios das regiões celestiais, que são potestade, principado, e os tronos. Que é onde eles trabalham, como? Tem pessoas que quando olham e falam assim, ah, mas que absurdo, Deus manda uma chuva dessa para matar as pessoas? Que Deus bom é esse que manda uma tempestade, mata, destrói uma cidade toda? Deus não. Né? A Bíblia nos declara, o nosso Deus, ele está acima, no terceiro céu, ele está acima. Então, nós vemos o quê? Tem demônios, tem demônios ali no segundo céu. Tem principados, potestade, por quê? como ali a rainha do céu, Lilith, nós temos ali Jezabel, nós temos ali Baphomet, nós temos ali Azazel, nós temos ali Samael, são demônios de hierarquia, de alta patente, que são de tronos, principados e potestades. Esses demônios não atuam incorporando, são demônios que atuam manipulando os ares. A natureza. A natureza e a mente dos homens. A gente pode ver que os homens hoje estão totalmente assim, parece que não conseguem raciocinar para enxergar. É o que a Bíblia diz, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento. Cegou o entendimento de muitos. Então, a gente vai ver o domínio desses. É tanto que você, quando vai chegar em uma cidade, tem cidade que tem um alto índice de suicídio. Outra de prostituição. Então, cada cidade... Outras de drogas. São regiões. São regiões. Então, são cidades que são coordenadas por essas... Esses demônios. Esses demônios. Essas autoridades, essas potestades, esses principados. Quando a gente vai ali em Daniel 10, a gente vai ver ali Daniel orando 21 dias para uma benção. Você vai ver ali o anjo Gabriel vindo entregar, mas o principado da Pérsia se pôr de frente. Não deixou passar. precisou vir Miguel e guerrear para que a vitória chegasse. Então, você vai ver que nós estamos em um mundo que nós temos a interferência maligna. Por quê? Espíritos assoladores, espíritos de domínio sobre a humanidade. E ali a gente vai ver esse quadro então trabalhava. Eu comecei a trabalhar com esses demônios. Onde que vai desenvolvendo você como aqueles bruxos bruxos da África que ultrapassam a parede. Que ultrapassam a parede. Aqueles bruxos da África e como outras culturas aí que conseguem voar. Aí você fala, mas o que é isso? Que loucura é essa? Isso não existe. Existe terra. Existe céu. Existe inferno. Existe o outro mundo. O mundo oculto. Porque nós sabemos que o mundo espiritual que o Senhor ele formou o mundo físico. E o nosso Deus é espírito. Então existe espíritos espirituais manipulando homens na terra. Isso homens que não entregam sua vida para Cristo e não deixam sua mente ser transformada por Cristo. São guiados por esses demônios. Então comecei a entrar nesse território trabalhando com esses demônios. foi quando começou a vir uma bruxa. Uma bruxa de lá ela vinha em espírito. Ela não vinha em físico. Ela vinha em espírito de lá da França para me treinar. Para ser uma bruxa sacerdotisa. E ela vinha para me treinar. Nessa altura eu já estava fazendo voodoo para as pessoas. Na altura eu já estava desenvolvendo trabalhos para destruição de pessoas. Nessa altura eu já tinha matado pessoas por trabalhos que eu tinha feito e tinha pegado. Uma senhora mãe de uma amiga minha colega na época o ônibus passou na cabeça dela porque a menina fez algo comigo e eu falei não, não vai ficar barato. Nessa altura eu já tinha feito muita destruição de casamento a pedido das pessoas. Nessa altura eu já tinha feito muito trabalho para destruir vidas. Na verdade você era um demônio que estava ali dentro de você agindo de uma forma só para destruir. Me transformei em um demônio satanás me transformou em um demônio. Por que eu falo me transformei? Porque eu deixei e eu quis. Eu quis. Estava tão iludida aquilo ali e eu quis. Não tinha nada disso aqui de amor dentro de mim. Nada. Eu não conseguia ver amor. Ódio, raiva, vingança, soberba, ira, tudo. Vontade. Poder, dinheiro, vontade mensurável de vingar de todos. Sabe? Meu Deus. Sabe? E aí nessa altura eu já fazia os trabalhos de voodoo, os trabalhos que eu olhava para as pessoas que eu queria atingir. Fazia aquele boneco e tem pessoas que podem estar até nos ouvindo e vão falar nossa, porque tem gente que não conhece o senhor e que vai ouvir. E na sua fraqueza de repente vai querer usar isso aí para fazer. Funciona não, tá? Porque isso aí tem um nível. Tem um nível de desenvolvimento. Tem uma aliança. Não é assim simplesmente pegar um boneco e fazer. Então eu pegava aquele boneco, fazia a imagem da pessoa quando eu tinha dificuldade de tecer aquilo ali, a imagem. Eu colocava uma foto da pessoa ali dentro, costurava. E aonde eu enfiava a agulha a pessoa sentia dores fortes. Enfiava no coração ela sentia a dor no coração fortíssima. E eu ficava ali o tempo todo. tinha dia que eu pegava e falava hoje você vai morrer de dor e ficava num lugar só. Tem pessoas que chegam a ter infarto se for direto no coração. Isso eu volto falar. Não adianta falar ah, eu quero fazer algo assim. Porque tem muitas pessoas que tem ódio no coração. Não adianta. Isso é nível que está, pessoa que está num nível mais alto, que tem um contato direto com as criaturas caídas consegue desenvolver, desempenhar esse papel. E também tem um tempo, né? Tem um tempo. Um preparo todo, porque você está contando assim, é bem rapidinho, passando aquilo que você viveu. Exatamente. Parece que você está numa revista, está lendo e está aprendendo. Não. Isso teve um preparo. Teve um preparo. Teve uma entrega. Exatamente. Teve, né? Teve uma entrega, teve uma renúncia. E tudo o que você queria fazer, né? Você desejava aquilo. Teve uma renúncia. Meu Deus. Porque nesse período, a renúncia, eu não podia fazer nada que desagradava eles. Eu apanhava muito na cara. Apanhava muito na cara. Tinha regras? Tinha regras. Tinha regras. E você tinha que obedecer todas essas regras? Todas as regras. E quando não obedecia? Era castigada? Eu apanhava. Eu apanhava terrivelmente. Apanhava. E quando acontecia de você fazer uma obra maligna e essa obra não acontecer, você era cobrada por conta daquela obra? Então, no meu caso, não aconteceu de eu ser cobrada. Tinha que dar certo todas as obras? Tinha que dar certo todas as obras. Teve uma obra só que não deu certo. Qual foi? E aqueles demônios ali ficaram muito tempo pondo pressão para eu aumentar os trabalhos. Até que desse certo? Até que desse certo. E qual foi? E foi até Jesus me resgatar e um dia dentro da igreja Nova Jerusalém de Cristo sendo obreira ali. Aí o pastor falou comigo assim, irmã Helen, você vai na casa da irmã tal fazer uma oração com a minha esposa? Fô sim, pastor. Vai ser um prazer. Fomos. O que aconteceu? Cheguei lá. Quando sentada ali a irmã foi para a cozinha, aí eu olhei para a estante. O senhor me virou para a estante. Quando eu olho, tinha um rapaz na estante abraçando uma moça. Esse rapaz, eu tinha feito um trabalho para ele ficar na cadeira de rodas. como seria esse trabalho? Esse rapaz, um certo dia, a gente na escola, eu abri a mochila dele, peguei uma vasilha com bolo porque eu era dessas. Terrível. Queria brigar com todo mundo, queria... Porque dentro de mim tinha assim, posso brigar porque quem está comigo é forte. Queria fazer a maldade. A maldade. Comi o bolo do rapaz todo. Quando eu comi, ele ficou nervoso. E aí ele, quem comeu meu bolo? A colega falou, ele preparou um chute aqui, nas minhas costas e todo mundo segurou ele. Eu falei para ele, você ia chutar e me machucar na minha coluna. Você não vai andar mais. Peguei a minha mochila. Você falou isso para o moço. Peguei a minha mochila, fui direto para aquele local, cheguei lá, invoquei, chamei aquele pai de santo, falei, preciso falar com fulano que era o meu guia. Tinha vários, mas tinha o de cabeça que era o meu líder. Tinha um homem e uma mulher. Falei, preciso de falar com ele que eu tenho um trabalho para ele fazer para mim e eu preciso que ele desenvolve. Quando ele veio, eu falei, olha, eu quero fulano de tal na cadeira de roda. Eu quero destruído. Falei assim, eu quero destruído. Aí ele falou para mim assim, destruído, como você quer matá-lo? Eu falei, não, eu quero na cadeira de roda. Porque do jeito, no lugar que ele queria me bater, então eu vou dar para ele o troco para ele saber com quem ele está mexendo. E ele fez alguns trabalhos, fiz alguns trabalhos, e durante cinco anos nada aconteceu. Cinco, seis anos nada aconteceu. E aí foi quando o Senhor me resgatou, eu estava ali nessa igreja. E não pegou o trabalho? Não. E eu vivia renovando até que então eu deixei para lá, esqueci. E aí quando estava ali na casa daquela irmã que eu vi a foto, o rapaz, abraçado, uma moça, eu falei para a irmã que estava comigo, quem é esse rapaz? Ela falou, não sei, irmã Elen. Eu falei, meu Deus, é o rapaz que eu fiz trabalho para ele, o que está fazendo na casa dessa dona, dessa irmã? Quando a irmã voltou da cozinha, eu falei, irmã, chamei ela pelo nome, falei assim, olha só, quem é esse rapaz na sua foto aqui? Eu estou vendo, ela falou assim, ó irmãzinha, tem cinco anos que eu oro para esse menino converter, e esse menino não converte, esse menino não converte, não vai para a igreja, não aguento mais pagar preço. Eu falei, minha irmã, não reclama, não murmura, você está diante de uma mulher que ficou anos fazendo trabalho para o teu filho ficar numa cadeira de roda. E hoje, eu estou entendendo porque ele não ficou, porque o Deus que a senhora serve livrou o teu filho quando você colocava o joelho no chão e orava por ele. Meu Deus. Que forte. Agora, me fala, como seria esse trabalho, como seria esse acontecimento? O trabalho foi entregue, não teve resultado porque a mãe estava ali com a boca no pó clamando. Aí, ela chorou bastante, falou, Deus é maravilhoso, louvou a Deus e eu fiquei encantada. Eu falei, poxa vida, tantos anos, fiz tantos trabalhos que eu perdi a conta. E não pegava. Não pegava. O rapaz estava ali. A oração da mãe interferia. O rapaz estava andando, estava uma benção ali. E ali, minha querida, sabe o que aconteceu? Como seria esse acidente? Aquele guia falou para mim, olha, eu vou fazer da seguinte forma. Tem o Carta Branca para fazer com ele o que eu quero? Eu falei, se não matar, tem. Eu não quero que ele morra, eu quero que ele sofra. Ele falou assim, eu vou entrar num motorista, num veículo, na rua, e esse motorista vai perder o controle do carro. e quando ele perdeu o controle do carro, o carro vai subir na calçada, no ponto de ônibus e vai acertar esse rapaz em cheio aqui. E ele vai ficar paraplético a partir desse acidente. Eu falei, ótimo, assim que eu quero. E o tempo passou, eu não vi acontecendo. Os outros, eu vi. Quando Jesus me resgatou, eu tive que ir em pessoa por pessoa, pedir perdão e orar por elas. Tem gente que ora até os dias de hoje. Você fez isso? Tive que fazer, minha querida. Tive que fazer. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quem confessa o pecado, alcança a misericórdia. Alcança a perdão. Quem confessa e não pratica mais, alcança a perdão. Alcança. Então, eu sentia dentro de mim, confessa, confessa, você tem que confessar. Aonde você espalhou tanta sujeira, você precisa. Só não confessei para as pessoas que morreram. E hoje eu penso, como eu tenho arrependimento de ter feito tanta coisa ruim para as pessoas. Hoje eu falo, Senhor, me usa até me acabar. Porque isso é gratidão. é uma forma de me sentir assim, não sei, recompensada por tanta ruindade que eu fiz com as pessoas. Teve pessoas que eu não tive oportunidade. E se foram? Existem pessoas que falam assim, que o Senhor, que você fez, foi lançado no mar do esquecimento, foi? O Senhor, a gente perdoou, verdade, a Bíblia não mente, mas as consequências ficam. Até hoje eu oro e eu tenho que, eu fico dentro de mim. O máximo de pessoas que alcançar é uma satisfação, não para que me conheça, mas para que conheça a Cristo. Porque eu levei tantas pessoas à destruição que hoje eu me sinto viva se pessoas se renderem a Cristo. e então a gente começa a ver que tantas pessoas ainda estão presas nisso, achando que é bom. Porque até o nível da entregar a minha alma, eu achava que eram espíritos, entidades, não eram demônios. Tanto que um dia eu falei para aqueles guias ali, deixa eu te falar uma coisa, olha a inocência. Eu morro de medo do diabo aparecer para mim? Olha só, aquele espírito começou a dar gargalhada na minha cara. A gargalhada de abaixar no chão e dar gargalhada, eu falei, por que você está rindo? Oh, minha querida, você está com medo do diabo? Ele não vai aparecer para você, não. Porque lá no inferno ele coloca tapete para eu passar, eu mando lá. Eu falei, ufa, conversando com o diabo. Porque para quem não tem conhecimento, é colocado como meu guia, antidades, espíritos de proteção. E esse engano de falar que é mesa branca, que é espírito da paz, é espíritos do engano. porque eu falo com propriedade porque eu estive lá, eu não falo porque hoje eu sou uma pessoa que eu sirvo a Jesus Cristo e eu tenho um título sobre a minha cabeça, não, eu falo porque eu estive lá e eu fui enganada dessa forma. E eu falei, Senhor, o dia que o Senhor me dá oportunidade, eu vou contar tudo, seja a última coisa que eu faça nessa terra, mas tudo vai ser descortinado. corajosa você. Eu preciso. E essa coragem não vem de você. Do Senhor. E está em você hoje. Então, eu passei, o tempo foi passando, eu ali desenvolvendo, ali na, na vida de modelo, voltando aqui à vida de modelo, depois a gente volta à parte lá de mais um pacto. Já estava fazendo voodoo, já estava desenvolvendo. hipnotizando pessoas, desenvolvendo o terceiro olho, manipulando as pessoas para fazer o que eu queria, manipulando a mente das pessoas. Às vezes, eu olhava uma pessoa assim como uma bolsa, eu falava, gostei dessa bolsa, ela vai ser minha. Eu começava a focar na pessoa, sugar a energia da mente dela. Eu fazia isso. Sim, porque tem espíritos sugadores, espíritos vampirescos. E muitas vezes, a gente acha que é demônio só, mas não. Tem magos, tem bruxos, tem pessoas que são desenvolvidas no alto nível do ocultismo, da magia, que ela tem essa condição de fazer essa transferência, sugar. A pessoa que ela não tem uma proteção divina, que não anda com Cristo, ela fica vulnerável a esses espíritos e a essas pessoas que são discípulas de Satanás. Porque existem pessoas que chegam em determinado lugar, a pessoa está bem. Sim. Um exemplo, nós estamos aqui, claro que aqui está envolvido com a presença... Com a nuvem da presença de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos contando aqui, eu quero voltar a falar que nós estamos aqui com a pastora Hélia, ela está contando aquilo que ela viveu lá no ocultismo, quando ela não conhecia Jesus. E é interessante nós trazermos ela aqui, porque ela já gravou esse testemunho em áudio e já está no nosso canal Crente Podcast. Como nossos inscritos pediram que queriam que ela viesse aqui, ela está aqui hoje detalhando com mais propriedade aquilo que ela viveu lá. E, irmã Ellen, então ele não pode estar aqui, ele não entra aqui. Exatamente. Porque aqui a Bíblia também diz que o Senhor está ao nosso redor nos protegendo. E o Satanás, todos esses espíritos que reinam no mundo espiritual, no segundo céu, ele está ao nosso derredor, conforme diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele brama como leão para nos tragar. E tanta raiva, de tanto ódio que ele tem daqueles que servem o Senhor. Mas eles não conseguem, porque o Senhor está conosco. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em segurança. Aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que acreditam no poder do Senhor Jesus, na morte da cruz de verdade, que tem os seus nomes escritos no livro da vida, nenhum demônio tem o poder de chegar perto. Então, porque ele está conosco. Mas existem lugares que chegamos e tem pessoas que chegam. Quando essa pessoa chega, você percebe que a outra pessoa falou, nossa, estou passando mal. Exatamente. Foi só aquela pessoa chegar, esse dia estava em um ambiente, não quero citar o nome, onde tinha várias outras pessoas, eu estava ali sendo cuidada, e a menina do lado falou, gente, estou passando mal. Me ajuda aqui. Uma falta de ar, uma falta de ar. e nisso, passou uns minutinhos, alguém veio, abanou, deu uma água gelada, até ela, e eu já em espírito comecei a repreender aquilo. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Só comecei a repreender, ela estava passando mal do nada. Aí, a outra pessoa que já estava saindo, ela menina falou assim, foi aquela mulher que me fez mal. Era demônio que estava na vida dela? Existe a parte de demônio que está na pessoa, tem pessoa que está com demônio no corpo, aí a outra pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, ela vai sentir, ou então tem aquela pessoa que ela é discípula de Satanás. Então, aquela pessoa, várias estão infiltradas em todos os lugares. Como eu infiltrava para fazer maldade com as pessoas em lanchonetes, restaurantes. Então, assim, estão infiltradas em todos os lugares. E onde essas pessoas estão infiltradas, o que acontece? Ela vai em determinados lugares para puxar a energia das pessoas. Que é o que você fez quando olhou na bolsa da pessoa, queria bolsa. Queria. Ali, eu fiz um tipo de manipulação na mente porque eu queria aquela bolsa para mim. E ali, o tempo passou, eu passei a ter contato com aquela pessoa e um dia, essa pessoa falou comigo assim, eu falei, preciso te comprar uma bolsa. Ela falou assim, eu tenho aquela bolsa lá em casa que você viu com elas. Gostou? Quer para você? Eu falei, olha, que ótimo. Tem certeza que é melhor? Enfejosa. Enfejosa, manipuladora. Jesus Cristo. E ela disse, vou te dar. E me deu. Muitas coisas eu vivi assim. Sabe? Mas aí tem aquela pessoa que quer sugar a energia da outra. De repente, é uma pessoa próspera, é uma pessoa feliz, é uma pessoa ali que está plena, bem sucedida. Chega uma pessoa invejosa que é discípula de Satanás, que é uma pessoa que é desenvolvida no campo do ocultismo. Se essa pessoa não tiver a cobertura de Cristo na vida, se ela não tiver uma vida com Cristo, porque não basta ser da igreja. As pessoas têm que entender isso. O mundo espiritual não te respeita porque você é da igreja A ou igreja B. O mundo espiritual te respeita quando você vive uma vida de santidade aqui dentro da palavra e obediência. Conheça a ela, conheça e pratica. Obedeça a ela. Exatamente. Se não praticar, é presa fácil de Satanás, porque ele não vê placa de igreja, não. E ele ataca, né? Ataca, entra na igreja, ataca, ataca a vida da pessoa, destrói, vira aquela confusão. E a pessoa achando que está passando é prova. Estou passando luta, então estou com macumba. Não, é brechas. Precisa ter vida aqui dentro da palavra para que não seja. De palavra, de oração. Exatamente. Meu Deus do céu. Então, quando essa pessoa olha e quer que essas pessoas que são sugadores de energia, em outros casos, sugadores de unção, que tem pessoas dentro das igrejas que entra satanismo, satanista, sugadores de unção, quando vem uma pessoa muito ungida, usada por Deus, e ali aquela pessoa, às vezes, é uma pessoa que é ungida, usada por Deus, mas a vida oscila, né? Porque Deus dá o dom, mas a gente tem que ter consciência em andar com o Senhor ali. Aquela pessoa que vai ali com aquele propósito, suga a energia. São os conhecidos vampiros espirituais que suga. Mas tem essas pessoas dentro das igrejas? Muito. Tem satanista. Eu não me lembro qual ano, mas o pastor Márcio Valadão, Batista da Lagoinha, ele encontrou, ele fez um propósito com Deus de parais descalos, pano de saco, durante muitos dias, ele encontrou cinquenta satanistas. Meu Deus. Infiltrado ali. E tem muitas igrejas que tem satanista infiltrado. Satanista fala em línguas, o satanista não incorpora, não manifesta. Isso. Então, ou seja, para perceber que ele está ali, tem que ter discernimento do Espírito de Deus, senão ele vai ficar ali. Louva, fala em línguas, prega. Então tem que ter cuidado, gente. Tem que ter avanço na palavra de Deus, tem que ter vida com Deus. não basta só carregar essa Bíblia aqui de braço do braço e falar que é crente. Não basta. O mundo espiritual, ele é muito além do que as pessoas pensam. Por isso a gente vê muitas guerras, porque pessoas estão fora da posição que deveria estar. Gente, isso é muito sério o que você está falando. Muito sério. Isso é muito sério. Porque, assim, a gente não consegue ver do outro lado da pessoa. Exatamente. Eu quero acreditar na pessoa, né? Exatamente. E se essa pessoa estiver 100% dominada por esse satanista que você está dizendo que canta, que prega e as igrejas glorificam, porque o engano, gente, está por todos os lados. e está assim de pessoas cristãs que não têm o espírito do dircinimento. Exatamente. Eu sempre foquei nisso. Crente tem que buscar espírito de dircinimento para dircinir se aquilo é santo, se aquilo é verdadeiro, se aquilo o senhor está recebendo, porque o senhor se revela. Exatamente. Não pode ficar esses absurdos acontecendo dentro da igreja. Ele disse que o espírito do engano não vai permanecer na congregação dos santos. Exato. Vai por essas igrejas de movimento. É a congregação dos santos. Pode tudo. É que pode tudo. Então, é tanto fogo, é tanto fogo que a gente fica até preocupado. Estava pegando fogo. Pega fogo. Pega fogo. Tudo quanto é fogo, estranho, tudo é, vai datendo. Pega tudo. É o cordo, é o reteté, é o fogo. Então, assim, é um perigo isso. Não tem base bíblica, não tem estrutura na palavra, não tem vida de renúncia. Então, duvide. Gente, olha, se não tiver palavra, não tiver na escritura, se a pessoa não tiver uma vida, porque a vida, nossa vida, tem que ser um livro aberto. Exatamente. As pessoas têm que olhar para você e ver que aquilo que você está falando faz parte do que você vive. Isso. Você está vivendo aquilo ali. Exatamente. Ninguém é santo. Nós estamos sujeitos a vários erros e pecados. É verdade. Mas o Senhor, Ele está conosco nos justificando todos os dias pelo poder da palavra. É verdade. Então, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito forte e também comprometedor. Então, vai aqui uma dica para nós, eu, todos nós, precisamos estar vigilantes, com maior prudência, filtra o que você está ouvindo, veja se o que você está ouvindo condiz com o que está na palavra de Deus. É verdade. Se é o que eu penso, o que eu acho, duvide. porque a pessoa pode estar no maior pecado e estar lá dentro dos espiritismos e usando aí lugares, falando, é Jesus que está fazendo, Jesus não tem nada a ver com isso. É verdade. E os, entre aspas aí, os enganados, é enganados porque está gostando de ser enganado. É. Porque a palavra de Deus ela é muito transparente. Eu não fui enganada, mas eu fiquei até um pouco assim, assustada. Teve uma pessoa, eu estava em outro estado, e essa pessoa, nós estávamos em uma reunião de umas seis mulheres, você já volta para o testemunho, tá, Helen? Nós está dizendo de pessoas que estão enganando o povo de Deus. Isso. E na Igreja do Santo não fica o engano. Não fica. Não fica. E essa pessoa, uma mulher muito bonita, muito rica, e, né, contando um pouco da vida dela, e aparentemente, aí eu escutar, parecia ser verdadeira, uma mulher de Deus, e começamos a fazer uma oração, e tem uma pessoa aqui de Boituva que estava comigo, e acabamos quase que, tipo assim, acreditando naquela língua estranha, naquela profecia. E eu bem com o olho aberto, porque eu quero entender se aquela profecia condiz com a palavra de Deus que esse profeta está entregando. Ela começou a falar, 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 e, né, três, quatro ali, glorificando, e o fogo caindo, tal. Aí, eu bem aqui com a mão ali, assim, estendida, e com dúvida. Meu Deus, isso o senhor não está aqui. Não está encaixando. O senhor não está contizendo, está repreendido todo o espírito de engano, na mente. Sim. A dona da casa que nós estávamos lá nesse estado, veio aqui por trás, e pegou, assim, minha mão, e colocou nela. Mas só não colocou nela, colocou, assim, na boca dela. E eu levei um susto, porque não é hábito. Sim. E ela falou, pode repreender. Quando eu... E forte. Ela caiu. E forte. Tem um monte de gente que vai lembrar desse episódio. Foi verdade. Essa moça caiu, e ela começou a latir como se fosse um cachorro. Ela começou a latir como se fosse um cachorro. É o espírito do cão, né? É. E ela latiu. Aquilo me assustou, porque eu não tinha... O espírito do cão, uau, uau. Não latiu. Latiu com o cão. A gente vê até umas músicas aí, dizendo que as mulheres são cachorras, né? Então, é o espírito do cão, porque as mulheres são princesas, tem que parar de aceitar que são cachorras, né? É o espírito do cão, hein? Elin, ela começou a latir de uma forma, e eu ali, ela caiu de quatro, ficou que nem um cachorro e latiu. Aí, nisso, as irmãs lá também, por isso que é importante a gente estar preparada, né? Exatamente. Ou em oração, em jejum. Tem que estar com a vida em santidade. Começou a latir, latir nisso, e nós repreendemos, repreendemos, aí nisso entrou um irmão que já estava ali, pegou assim o rosto dela e virou assim pra ele. Eu não tenho conversa com o diabo, você expulsa, repreende, tchau. Mas tem pessoa que quer saber de onde vem, né? Verdade. Aí ele pegou e falou assim, ele tomou a frente assim e ele falou. Ele falou com o satanás que estava nela. Sim. E por que eu estou contando isso aqui? Porque uma coisa puxou a outra, né? E você me trouxe a lembrança disso aqui. E essa mulher foi desmascarada ali no nosso meio, porque não prevalece o engano e a mentira. Eu sempre vou dizer que a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Exatamente. Se a verdade chegar, a mentira tem que pegar o rumo dela e sair. É o mesmo que as trevas ficam enquanto a luz não chega. E ela foi liberta. Aleluia. Até hoje, né? Ela ficou envergonhada. Ai, que vergonha? Vergonha era o que o diabo estava fazendo na tua vida. Pôs para latir, minha filha. Você é princesa latir. Aí até hoje a gente se conversa, a gente se fala, porque ela está liberta. Aí ela começou a ir para uma igreja de verdade que tem palavra, né? Amém. A gente chega a ficar um pouco assustada, porque a gente não quer que isso esteja acontecendo no meio da igreja, no povo de Deus. E o que aconteceu, essa pessoa não era de um ministério que lê bem a palavra, aplica a palavra. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Verdade. De filtrar até onde está Deus nisso aqui. Exatamente. Para não acontecer isso, né? De engano. Exatamente. E é bíblico essa questão do engano nessa geração. É bíblico. Então a gente tem que tomar muito cuidado por causa dos falsos profetas. O engano, os sinais, né? Para confundir até os escolhidos. A gente tem que tomar esse cuidado. As máscaras vão começar a cair. Já está caindo de algumas pessoas aí, né? Mas a igreja precisa ficar dentro de Efésios 5, 14, gente. Isso. Levanta-te dentre os mortos. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos que Cristo te esclarecerá. A igreja, o povo fica achando bonito e outra. Só vai a igreja querendo bênção, gente. Milagre. Milagre. Ah, eu vou fazer campanha para ter milagre. Para com isso. Quem obedece a bênção, segue ele. Glória a Deus. A Bíblia diz quando a gente vai vê-la em Deuteronômio 28, a gente vai ver quem obedece os mandamentos tendo cuidado de guardar, vai ser bendito na terra, no campo, fruto do ventre. Onde pôr a mão. Onde pôr a mão vai ser bendito. quando a gente vai observar, a gente vai observar ali em João 15, a gente vai ver Jesus falando assim, se as minhas palavras estiverem em vós, e se eu estiver em vós, e a minha palavra estiver em vós, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, é isso que você... Obrigada. Isso. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, ou seja... Pedireis tudo. Que quiser, e será feito. Se vós estiver em Cristo Jesus, Aleluia. Praticando a palavra dele, vai pedir tudo o que quer e vai ser feito. Gente, isso não é uma palavra para a gente repetir, isso é fato. É, Jesus disse. É. Só que tem um contexto, né, pastora? Tem um contexto. As pessoas falam assim, ah, mas eu estou pedindo há tanto tempo e não está acontecendo nada. Por quê? Porque a palavra não está na pessoa ou a pessoa não está em Cristo. Existem níveis que a gente precisa analisar. Onde está o erro? Eu estou com problemas na minha... Problemas que eu não libero perdão? Problemas que eu não estou andando dentro da palavra? Ou existem coisas na minha vida por legalidades que não estão travando a minha bênção? A gente vê ali. Daniel não tinha legalidade na vida dele, mas a bênção estava sendo travada. Então, há uma guerra, então é preciso ser feita uma análise aí, né? Mas não que nunca Deus não quer abençoar, porque o desejo de Deus é abençoar a todos. E a bênção está nele, né? Exatamente. Todos quantos vir até ele de maneira nenhuma será lançado fora. A bênção está no Senhor e não está nas pessoas. É verdade. Então, as pessoas têm que passar a ter esse entendimento que a minha vida com Deus não depende de uma igreja. Exato. A minha vida com Deus depende da minha comunhão com o Senhor na minha casa. Da obediência da palavra de Deus. Quando eu saio da minha casa para estar numa congregação, a minha vida tem que ser com Deus, firmada aqui antes de chegar lá. Tem pessoas que vivem a vida bagunçada aqui, que quer chegar lá... E quer ter tudo certinho, não vai acontecer. Quer cantar, quer ir, quer receber, quer profecia, quer tudo. Não. Viva aqui. Porque quando a gente vive aqui dentro com o Senhor, o Senhor faz lá fora por nós. Então, nós temos que ter essa consciência. a partir do momento que a consciência é em nós e nós começamos a entender isso, as coisas mudam. Tem pessoas que falam para mim, ah, mas por que que está demorando tanto? Deus não quer me abençoar. Deus sempre quer te abençoar. A questão é, tem situações que a gente precisa de analisar e é vontade de Deus? Você está encaixado dentro do plano de Deus ou você quer fazer a sua vontade? Então, tem todo um contexto aí que precisa ser analisado. Mas Deus sempre, ó, sempre vai estar disposto a mudar a história do ser humano. Glória a Deus. Então, a gente volta lá. Quando eu olho, quando a gente olha para esse quadro de espíritos que sugam são, até mesmo dentro das igrejas, sugam são daqueles que estão desapercebidos. tem pessoas que oram, jejuam, mas não vigiam. Não vigiam. Estão desapercebidos. Fala mal de pastor, fala mal do seu líder, fala mal dos irmãs, fala mal de um, julga as pessoas que estão chegando na igreja. Está jejuando, está orando, mas não está vigiando a língua. Está dando legalidade. Está dando legalidade. Vai ser atacado porque o diabo não brinca de ser diabo. Isso. E ele não respeita nada a não ser autoridade de Cristo. É autoridade de Cristo na vida da gente. Ele tem que bater continência. Isso. Né? Então, aí, quando a gente vai ver, os sugadores de unção. Existe? Tem pessoas que vão para o culto e estão naquela bênção e saem de lá parecendo que o caminhão passou em cima. Fica até de cama. Fica até de cama. Aí fala assim, ah, não, eu fui retalhado, mas espera aí, se toda vez que você tiver que fazer a obra de Deus você ficar de cama, aí a coisa está feia. isso tem que parar. Por que que sempre está sendo retalhado? Você está sendo revestido com a armadura de Deus? Com a couraça da justiça? Com o escudo da fé? Hã? A espada do espírito? É para pensar, né? E a palavra? Está onde? Está onde? Quando a gente vai ver ali Mateus 4, a gente vai ver Jesus vencendo Satanás aonde? Palavra? Palavra? Eu costumo ensinar para o pessoal que eu trabalho com eles sobre o mapeamento, a questão da purificação da vida das pessoas, o quê? Nosso Deus, em Gênesis 1, ele vai fazer o quê? Palavra. Liberar o quê? Palavra. Toda a construção foi pela palavra. Tudo, tudo através da palavra. Palavra tem som. E som tem o quê? Frequência. Tem frequência. E ativa, né? Ativa. A gente vai vendo algumas músicas que ativam nas pessoas depressão. A gente vai vendo nesse século aí algumas músicas como os batidões dos funks que ativa nessa geração desejo de bebida, droga, sexo e assim por diante. Armas. A gente vê uma geração totalmente por causa daqueles batidões. Então, palavra traz som. Som traz o quê? Frequência. A frequência, ela movimenta. Ela traz um movimento. Ela abre a atmosfera. Então, quando a gente vê pessoas que não posicionam dentro da palavra de Deus, então ela não vai usar da palavra para criar. Ela não vai usar a palavra para criar. Quando a gente vai ver aqui Deus criando luz, aonde tinha treva, foi por meio de palavra. Palavra tem autoridade. E a gente vê muitas pessoas que se dizem ser de Deus liberando palavras de maldição, palavras contrárias, palavras negativas. Então, estão trabalhando para quem? Para Deus ou para Satanás? Porque aquele que é luz, ele age como luz. Ele anda na luz e as suas atitudes é luz. Então, a gente começa a observar. Quando a gente vê lá, a gente observa Jesus ali vencendo Satanás, ele está nos ensinando que a palavra tem poder. E por meio da palavra de Deus liberada na nossa boca com uma vida ali ajustada à vontade de Deus, o inimigo tem que bater retirada. Tem que cair. Quando a gente vai ver lá em Tiago 4, 7, a gente vai ver o quê? Sujeitai a Deus e resisti o diabo. Ele vai fugir de vossa. Né? Parece ser tão simples, né? Parece. Mas é uma questão de dia a dia. Quando a gente fala teoricamente aqui, ah, é maravilhoso. Mas a questão da prática é todos os dias. Não é de vez em quando? Não. Quantas vezes eu tive que já parar e policiar, porque eu tenho um sangue quente. Eu tenho o sangue da minha avó que é índia misturado com a minha outra que é negra. Sabe? Então, aquele sangue quente que ali vem com uma genética ali de pegar pelo pescoço e jogar do outro lado, amarrar o boi pelo chifre e pôr o boi pra fugir. Só que o Espírito de Deus aí falando comigo é o seguinte, você tem que dominar isso aí. E como que você domina? Sujeitando a Deus. Sujeitando a Deus. Ah, mas você que tem que dominar, né? Cristo. Não, é você, porque quando o Senhor vai lá, falando conosco, lá em Gênesis 4, quando o pecado tá à porta de Abel, Deus fala com ele. Quando nasce aquela inveja por Deus aceitar a oferta de Abel e não aceita de Caim, né? Aceita de Abel e não aceita de Caim, Caim fica com inveja. Caim cria aquele desejo ali de vingança pelo irmão. Aí, que que Deus vai lá, Caim, o pecado tá à sua porta. Cabe a você refrear. Cabe a você dominar. Cabe a você dominar e sei que você tá sentindo. Então, eu tenho a responsabilidade de dominar. Ah, mas é que aqui o diabo usou. Não, 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 ele não tem poder sobre a minha vida. Minha vida é de Cristo. Isso. Né? Então, eu que tenho que tomar a decisão mediante a palavra de Deus. A palavra tem poder. É guerra? É, mas eu tenho que tomar a decisão de todos os dias sujeitar o Senhor pra que a autoridade de Cristo reina na minha vida. E sujeitar o Senhor é todos os dias. Quantas vezes dentro da minha casa o meu esposo ele é muito tranquilo, ele é muito pacífico. E eu, meu Deus, que homem manso, tranquilo. E eu falo, acorda, homem, vamos aí. Então, eu falo, opa, você precisa ser mais mansa. E eu falo, Senhor, tô aprendendo. Aí eu tenho que ir lá pro Matéu 6,6, lá pro quarto e falar, não, 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 você precisa aprender porque o fato de nós passarmos pelo processo de Jesus nos resgatar e a gente ser novos em Cristo não significa que a gente não fale. Sim. a gente tem falhas. Só que aí o Senhor vai falando o quê? Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 20, ele vai falando sobre os frutos. Os frutos do Espírito e os frutos da carne. E quando você vai ver os frutos da carne e os frutos do Espírito, o que você tá carregando aí? Você, como representante de Cristo na Terra, como filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, o que você tá carregando? Quais são os frutos? dentro de você aí e tá manifestando o quê? Carne ou Espírito de Deus? Só que aí eu tenho como. É difícil. Mateus 6, 6, vai para o quarto. Fecha a porta. Fecha a porta. Põe a boca no pó. Ora o seu pai em secreto e ele em secreto te recompensa. Senhor, tá dentro de mim aqui uma mentira que eu não consigo parar de mentir. Me ajuda. Me dê discernimento. Me ajuda a falar não para mim mesmo. Eu preciso ter domínio. Senhor, quando pega Adão e coloca ali no jardim, ele fala, você vai governar e vai dominar sobre tudo isso aqui. Então é, o homem foi feito para dominar. Embora ter sido tirado esse domínio através do pecado de Adão, mas foi restaurado para nós através de Cristo e Jesus. Ele restaurou tudo. Não foi só a salvação, não. O direito de ser livres, não. Ele restaurou a autoridade também. O poder de dominar, o poder de governar no Senhor. a luz da palavra. Ele restaurou isso também. Então a gente tem que entender porque que muitas das vezes a gente está ali chorando em enfermidade. Tem pessoas que eu faço o processo com ela. Nós vamos voltar no testemunho já, tá, missionário? Tem pessoas que eu faço o processo com ela, o processo de mapeamento, purificação, desligamento de alma, cura interior, de liberar perdão para outros, para si mesmo, desligamento de espíritos familiares, quebra de maldição, faça esse processo de confissão e arrependimento com a pessoa. Aí passa um tempo e a pessoa fala, ah, eu tô com dificuldade. Mas o processo não é pra tirar essa dificuldade. O processo é pra fazer você de uma pessoa livre e andar agora em novidade de vida. não é pra tirar dificuldade. A partir do momento que você vai pra Cristo, ah, mas agora eu fui pra Cristo, então agora tudo se fez novo. Não, não. Não, fez novo é a oportunidade que você está recebendo de ter uma vida nova. Só que cuidado, a partir de agora plante sementes dignas, sementes do reino, plante sementes de acordo com a palavra. Porque senão a colheta vai continuar sendo colheta ruim. porque a responsabilidade nós não somos isentos dela. Então quem planta a falta de perdão vai ter a falta de perdão. Quem planta a contenda vai ter a contenda. Quem planta a acusação acusa todo mundo, aponta todo mundo, vai ser acusado, vai ser apontado. E vai patinando nessa vida. Não vai romper. Não rompe. Não rompe. E a culpa de quem? É da igreja? É a culpa do pastor? É a culpa de Deus? Não, a igreja é da pessoa. Não, tem que ter a consciência própria. É verdade. Então a gente precisa de ter essa consciência. O poder da palavra está sobre nós. O domínio o Senhor colocou sobre nós. Nós somos príncipes aqui na terra. Pessoas cheias da unção, cheias da autoridade para vencer. E de poder, né? De poder. Para vencer o mal, para vencer o maligno e as obras das trevas ser desfeitas. Jesus disse, eis que vos dou poder. Exatamente. Então está sobre o cristão, aquele que tem a palavra. Exatamente. Se nós exercer essa palavra que está em nós, está em mim, está em ti, não tem como dar errado. Exatamente. Eu sempre vou dizer, ergue a cabeça e vai para cima. Exatamente. Porque se você não tiver resíduos lá atrás, você não precisa ter medo. Não precisa. A luta você passa glorificando e adorando. É verdade. O problema, nós estamos na terra. Todos os dias nós vamos enfrentar dificuldades. Exatamente, está vivo. Estamos vivos. Mas acontece que quando nós estamos em Cristo, enxertado nele e ele em nós, nós vencemos. Todos eles. As lutas vêm, mas elas vão passar, elas não podem permanecer. Eu sempre digo que quando muito tempo a pessoa fica ali, é enfiada, né? Olha que palavra, gente, feia. Mas é assim, enfiada mesmo num problema que não sai. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pode buscar. Pode mapear isso aí que tem coisa aí. É, porque não é pra nós, igreja. Não mesmo. Nós somos pra ser livres. Exatamente. Somos livres em Cristo, o povo mais feliz da face da terra. É verdade. Alguém falar, essa mulher tá fora da caixinha. Que felicidade é essa que eu não consigo acessar? É só ler a palavra. Neemias 8, 10. Ler a palavra pra ver. A alegria do Senhor é a nossa força. É, e você tira a força de onde não tem. É só adentrar dentro do que o Senhor já liberou pra nós e vai viver. Tá lutando e tá vencendo. É uma luta por dia, mas é uma vitória por dia também. Tem pessoas que falam, você é feliz porque casou? Pastor, não, longe de mim. Embora meu casamento seja uma bênção, meu esposo seja uma uma doçura de Deus na minha vida. Eu sou feliz porque eu tenho uma comunhão com Cristo. Isso. Eu tenho uma intimidade com Cristo. A nossa alegria tá nele. Não vivo sem ele, não consigo. As outras coisas completam-se. Exatamente, completo, é complemento. Então, assim, nós precisamos de ter essa consciência de despertar do sono e levantar. E não concordar, né? Não concordar. aquilo se percebeu, teve a percepção que não é verdade, gente, sai do lugar, vá orar. Não compactua, né? Não compactua, não sai anunciando, ó, foi Deus, não foi Deus, foi o homem, o homem sem Deus, ele, uma vergonha exposta, não é? É verdade. Então, voltando lá, sobre os sugadores de energia. Isso, você parou aí. Então, os sugadores de energia, ele funciona como? Então, se chegou num local ou se um salão de uma empresária, de alguém que tem uma vida plena, que alguém olha e fala assim, olha, ela tem uma vida sucedida, bem sucedida, aquele sugador de um som, ele vai começar a mentalizar tudo aqui. Eu relatei sobre a bolsa, mas tem outros níveis. Ele vai começar a mentalizar aquilo ali, a energia boa da pessoa, ele vai começar a sugar e ele vai começar a fazer a transferência de energia negativa. E a transferência de energia negativa, ele consegue fazer tanto mentalmente, como palavra, como mão. Porque esse toque aqui, ó, ele é transferência. Ele é transferência. Esse contato aqui, é tanto que, todas as vezes que vai fazer um acordo, a gente aperta a mão. Fechou. Isso aqui é uma aliança. Isso é uma aliança. Então, através desse contato de aperto de mão, passa-se tantas coisas. Então, verbalmente, quem está nesse nível espiritual elevado, ele consegue, às vezes, nem colocar a mão na pessoa, mas ele consegue mentalizar o que ele quer e transferir energia negativa naquele lugar. por a pessoa que está ali não ter uma cobertura. Então, o que começa a acontecer com a pessoa? A pessoa começa a ter a falência na vida financeira. A pessoa começa a ter a falência na vida amorosa. Ela começa a ter a falência na saúde. Ela começa a dar surtos de loucura. Então, começam sucessivamente a acontecer situações na vida da pessoa que a pessoa fica sem entender. tudo isso através daqueles sugadores de energia. Porque suga energia positiva e lança energia negativa. Então, assim, é muito sério o campo espiritual. É muito sério. Quando eu parto, quando eles começam a trabalhar comigo em níveis mais elevados, que eu saio ali do voodoo e faço todos esses trabalhos onde hoje eu queria não ter passado por lá, começo a me levar para o nível do pacto de sepultura. Qual foi o pacto de sepultura? Você vai para a sepultura sem confessar nada do que você viveu conosco. Meu Deus, você chegou a isso. Eu falei, está tudo certo. Não conto para ninguém. Mal eu sabia que Jesus ia me resgatar. Eu estaria aqui hoje contando para todo mundo. Glória a Deus. Hoje eu conto. o pacto de sepultura, você vai para a sepultura sem contar nada e vai morrer no servindo. Vai morrer no servindo. De repente, eu fechei mais esse pacto. E ali, um certo dia, e desenvolvendo. E ali, como eu disse antes, uma bruxa de lá da França começou a trabalhar comigo. Também quero, né, não trazer o nome dela. Porque ela é conhecida. Ela é conhecida na mídia. Então, começou a trabalhar comigo porque ela está dentro do campo do satanismo. Ela consegue sair do corpo em espírito e nos lugares. Eu também desenvolvi isso. É sair do corpo e ir em casas de pessoas em lugares. Eu desenvolvi isso neste corpo aqui e vivi uma experiência com uma pessoa que foi dentro da minha casa alguém que estava trabalhando, cuidando de uma ovelha que chegou a ser da nossa igreja, mas essa menina veio do satanismo. E ali, a minha casa foi visitada por esse espírito dessa mulher que é satanista. No sentido que tira a mão do que é meu. Você não sabe onde você... Mas vamos lá. Quando eu fiz esse pacto e então o tempo foi passando, as coisas avançando, nessa altura meu pai já desistiu de me mandar sair. Ali era pancada direto, era pancada direto, pancada direto e ali nosso relacionamento já não funcionava mais. Era só briga. Era só rebeldia da minha parte. E a cada vez mais eu enfiando nas drogas, comecei as tentativas de suicídio, pulava na frente de carro e aquelas tentativas de suicídio uma atrás da outra. E aí de repente eu fui para esse nível e quando foi, chegou naquele lugar um espírito chamado Baby do Inferno. Antes disso, tinha um espírito lá que ele dizia assim, olha, você é nossa e você desenvolveu e você fez aliança, então eu vou começar a visitar você na noite. visitar como? Você é minha, o seu corpo é meu, vou começar a ter relação íntima com você. Aí eu falei, e ele dizia nessa expressão, você é vírgula e gosta. Lembrando que os níveis da bruxaria e do satanismo não são níveis que vai pedir galinha, bode, nada disso. Embora eu ter feito trabalhos dentro deste lugar com cabeça de bode, mas o nível mais elevado ele vai pedir criança, como nós hoje vemos tantas crianças desaparecidas, vai pedir criança, vai pedir primogênito, vai pedir virgem. hoje em dia acho que está escassa as vírgulas. É difícil. Mas assim, existem, mas é muito difícil. mas a pedida é muito dentro desse nível, porque eles querem sangue puro para cultuar satanás, para cultuar os chefes dos demônios. Então a gente começa a ver, então eu comecei a trabalhar entrando para esse nível, só que não cheguei a ser bruxa. Eu estava sendo treinada e eu fazia feitiços envolvidos dentro da bruxaria de nível escalão mais alto, mas eu não cheguei a ser batizada. Quando você entra, né, a nível hierárquico da igreja, não tem o cooperador, o obreiro, o diácono, o plesbítero, o missionário, o evangelista. Por etapas. Por etapas. Isso. Então são níveis que vão subindo graduando mediante o que a pessoa desenvolve. Desenvolve no campo espiritual prestando serviço ao seu senhor. Isso. Entendeu? Então quanto mais serviço ela presta, quanto mais entrega ela faz, quanto mais renúncia, quanto mais obediência. Eu estava falando lá atrás que eu apanhava muito. Hoje o senhor me trata com amor. Eu apanhava demais. Todo erro que eu tinha era muito couro, era tapa na cara. Eu tomava muito tapa na cara. Então, ah, mas ele manifestava para bater? Muitas das vezes, não. Em espírito mesmo, eu estava aqui e começava a sentir as pancadas. Começava a sentir as pancadas. Então assim, é algo muito ruim. Só que na minha mente, sabe o que acontecia? Ah, é meu pai. É a minha mãe que tem que me corrigir. Estou errado. Da próxima vez eu vou fazer certo. Só depois que Cristo me resgatou que eu entendi que isso estava fora, que não é assim. Cristo corrige com amor. Cristo abraça, Cristo te ensina. Por mais que esteja errado, ele vai falar, vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Aqui é assim, olha. Você está vendo isso que você está vivendo? É consequência. Mas eu corrijo quem eu amo, mas eu te corrijo com amor. Não te corrijo para te matar, não. É verdade. Eu te corrijo para te dar vida e vida abundante, né? E ali, eu continuo naquele processo e ali continuando fazendo trabalho para as pessoas, continuando fazendo trabalho para as pessoas. E de repente, chega o nível daquele espírito começar a me visitar à noite. Ele começa a me visitar à noite. Todos os dias eu percebia aquele espírito subindo na minha cama. eu não sentia a carne, mas eu sentia a presença fria do lugar. Antes disso, todas as vezes para dormir, o meu contato era tão profundo que eu não conseguia dormir sem essa tal mãe me tocar. Então, para me dormir, ela fazia carinho no meu rosto. E eu falava assim, a senhora está aqui mesmo? Sopra no meu rosto. Fazia assim, você sentia? Quente assim. No meu rosto. eu falava, que ótimo. Aí eu ria, conversava, ia lá, fazia a cosquinha no meu pé. E eu ficava só assim, eu dormia. Fazia aquele carinho, só assim, eu dormia. Todos os dias? Todos os dias. Eu tinha essa intimidade de conversar. Por isso que hoje eu desenvolvo uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, porque eu não posso ser menos para Cristo do que eu fui lá atrás. Glória a Deus. Eu tenho que ser muito mais e tudo que eu for ainda é muito pouco. É nada. E arrancando todas as almas da mão de Satanás. Exatamente. Isso é uma missão. Glória a Deus. Isso é uma questão de honra para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe? Eu estou disposta a ir até o fim. Amém. Então, e ali, alguns lugares que eu chegava, que era lugar público, e eu começava assim, você está aqui, eu não estou te sentindo. Eu tinha aquela carência de sentir. Eu não estou te sentindo. Dá um sinal. Que é desde a sua infância, né? Era desde a minha infância. A necessidade. Exatamente. Me mostra que você está aqui. Às vezes, tinha um vaso de planta igual você está aí. O vaso fazia isso. Que horror. Apalhava. E eu falava, nossa. Ela está aqui. Ela está aqui. O dia que balançou uma árvore, ele tinha me avisado. Eu falei, eu quero que você balance uma árvore. Para mim, está muito pouco esses sinais, pouquinho. Ele falou, o dia que eu balançar uma árvore, você morre do coração. Eu falei, não, estou preparada. Eu quero mais. Eu quero me envolver mais. Eu quero entrar para o quarto escuro. Eu quero te ver. Eu quero ter contato. Como eu tive contato com mula sem cabeça. Como eu tive contato. Parece algo, né? Folclórico, não é? As pessoas celebram aí a Semana Santa. Lobisomem. Na minha avó, ela contava as histórias do lobisomem que aparecia na Semana Santa, na quaresma. Tudo é real, gente. Não é nada fictício, não. É tudo real. É porque meus pais, antes de conhecer Jesus, contavam de lobisomem, de saci pererê. Exatamente. Eles viam mesmo? Exatamente. São demônios. A sereia. Exatamente. A sereia, ela é intitulada a Iemanjar. Iemanjar, a certa altura, se transforma a sereia e traz os pescadores, afoga eles. Então, assim, são níveis que o homem vai dando espaço na vida deles, níveis de demônios, hierarquias que sai um, entra outro para fazer coisas maiores e levar o homem cada vez mais ao aprisionamento. Sabe? Então, assim, mula sem cabeça. O dia que eu estava com uma diante de mim, eu falei, não é possível. Eu achei que a história da minha vovó lá, da mula sem cabeça, que eu morria de medo de fazer por quê? E você viu? Eu vi. E nessa questão da mula sem cabeça, ela não me permitiu ver figurativo, ela sem a cabeça com fogo. Mas ela disse para mim, assim, você quer me ver? Eu estou aqui diante de você. Eu vou me materializar como eu sou, porque eu estou em corpo de homem. Mas eu vou materializar em corpo de espírito, no meu próprio corpo. Você está vendo o engano de Satanás? Ei, para essas pessoas que acham que está vendo o parente que morreu, é Satanás que materializa. Ah, mas o parente voltou, eu vou no tal lugar que o meu parente vai, o médio vai psicografar lá, o que o meu parente, recado, para com isso, você é demônio. Você é demônio, espírito do engano. Sabe por quê? Porque eles, Satanás era anjo de luz, Lúcifer. Então, ele pode assumir a forma que ele quer. Ele pode assumir a forma que ele quer. Então, ele está na humanidade para enganar a humanidade, para deixar as mentes cativas, as mentes aprisionadas. Então, eu tive essa experiência com essa mula sem cabeça, eu tive a experiência com o Drácula, o espírito vampiresco, que é onde eu estava, aquele morcego vinha atrás de mim, ele me vigiava onde eu estava. E eu apanhava muito quando eu fazia coisas que não estavam condizendo com aquilo que eles estavam me mandando fazer. E quando chegou nessa altura, eles começaram a falar comigo que eu seria uma bruxa conhecida na Terra também. além de modelo, eu seria uma bruxa conhecida na Terra. Porque o período de modelo seria um período curto, devido aos modelos terem até certa idade e depois param. Porque depois de 26 anos, aquelas garotas ali, elas não seguem mais. Você falou quanto tempo? Eu fiquei cinco anos como modelo. Cinco anos por essa agência. E ali, depois disso, eu continuaria sendo bruxa daquela patente ali para a perversidade das mulheres e contra os homens na Terra. Ellen, você ficou rica? Não, minha querida. E vou te contar uma coisa. Não tem dano, né? É, tem pessoas que ficam ricos justamente para perder do outro lado. Do outro lado. Ou perde a vida. É assim, sucessivamente. Mas você ganhou muito dinheiro, né? Ganhei muito dinheiro. Porque você fazia umas obras muito feias para as pessoas que te pagavam para fazer, né? Na verdade, essas obras que eu fazia, eu trabalhava com aquele líder ali dentro. Então, o dinheiro não ia para a minha mão, ia para ele. Eu era subordinada dele. Embora o meu nível está crescendo, o dinheiro não vinha para o meu bolso. Eu tinha uma vida totalmente miserável. O meu pai era um homem trabalhador, mas a nossa casa faltava tudo. Você era uma escrava. Era. Tinha dia que eu não tinha pão para comer, eu tinha que fazer fubá suado para comer. Pensa, escrava. E trabalhando desse jeito para eles. Desse jeito. Eu tinha desfile, olha só, eu tinha desfile porque todas as agências, todas as grifes, quando contratava as meninas nessa agência, a agência tinha o cachê para dar. Naquele ano, de 95 a 96, o cachê era 100 reais. Vamos colocar que é mil reais hoje, em 2024. Eu trabalhava, às vezes eu pegava cinco, quatro, cinco desfiles na semana. Você imagina, numa semana, 500 reais em 95, hoje seria 5 mil reais. Eu fazia tudo em oferenda, há coisas para, eu tinha tanto guia, eu tinha tanto demônio, eu tinha tanto bicho, e eu gastava o dinheiro todo com eles. Entrava por aqui e saia por aqui. Pensa, recebe, perde aqui, ô Jesus. é muita ignorância, é muita... A ignorância é o quê? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Mas você estava cega, né? Você estava cega. Gastava com tudo aquilo ali, gastava com droga, gastava com bebida. E você também envolvida com drogas, né? Com droga, porque eu fiquei em amizade com pessoas, o meu pai acolheu um casal que trabalhava com ele ali na empresa, Mendes Júnior, e esse casal, o homem trabalhava com ele e a mulher ficava dentro de casa comigo. E ela drogava, se drogava. Então ela começou, eu comecei a usar maconha, eu tinha meus 15, 15 anos, 15 para 16 anos. Então ela começou a me oferecer maconha. Aqui, ó, usa aqui para você ver, é gostoso, dá uma onda tal. E eu ficando assim, né? Que onda é essa? Quando eu usei aquela sensação, assim, fora do mundo, fora da casinha, ao mesmo tempo ruim, aquela esquisitice, tinha muitas alucinações, mas eu já estava totalmente presa pelo inimigo. Então o meu destino seria isso, cada vez mais aprofundar, porque um abismo chamou outro. Chamou outro abismo. Um abismo chamou outro. Então a promiscuidade, ela foi crescendo na minha vida. Então os cachês vinham, os dinheiros vinham, toda semana eu tinha desfile, porque eram muitas agências que pediam, muitas grifes que pediam ali para aquele dono daquela agência, meninas, para trabalhar nas semanas, apresentando ali as tendências. Então eu tinha, a semana que eu tinha menos desfile, eu tinha três. Sabe? Então entrava dinheiro para mim toda semana. Eu não consegui construir nada. Tudo que o inimigo me deu, ele tirou. Ele só não levou a minha vida, porque Cristo falou, é minha, vou investir nela. Glória a Deus. Para mim, eu não tinha valor para ninguém. Eu não vi ninguém nunca pregando para mim. A minha mãe, ela era uma pessoa tadinha, tão enganada ali, sabe, envolvida, perdida no mundo. E ela dizia que rezava para mim. Sabe, eu acredito que Deus possa ter ouvido ela, mas eu nunca vi alguém chegar e falar do Evangelho. Por isso que é importante as pessoas falar de Cristo. Não chega chamando para a igreja, não, gente. Fala de Jesus. Fala de Jesus. as pessoas estão tão calejadas com tantas igrejas, fazendo tanta coisa. Fala do amor de Cristo, do sacrifício na cruz, da redenção para a pessoa, da oportunidade de perdão. Eu não tive uma pessoa para fazer isso por mim. Quem fez? O Espírito Santo. Ele não desistiu de mim. Chegou um momento que eu não me quis mais. Eu olhava para mim, eu tinha nojo. Eu tinha tanto vazio que eu não sabia onde enfiar o vazio que eu tinha dentro de mim. mesmo com tantas propostas, porque o nosso Deus não tem proposta para nós, ele tem propósito. Mas o inimigo, ele tem proposta. Com tantas propostas para mim que eu ia ser fulano de tal no campo espiritual, que eu seria uma bruxa, no campo físico, eu seria uma modelo. E com tantas propostas aos olhos do homem aqui na Terra, boas, eu tinha algo dentro de mim que não me cabia. Que consumia, né? Tudo que eu queria era morrer e acabar com aquela aflição que eu estava vivendo. E eu não tive uma pessoa que pregasse para mim. Mas eu louvo o Senhor que ele não desistiu de mim. Glória a Deus. Muitas vezes eu cheguei e algumas pessoas falavam assim, você não tem medo de ir para o inferno? Desde as colegas, sabe, falavam assim, você não tem medo de ir para o inferno nessa prática que você vive? Você é muito ruim, você faz muita covardia para as pessoas. De graça, você quer matar e destruir as pessoas. Eu falava, não, porque é medo. Deus não pode fazer nada comigo, a não ser me mandar para o inferno e para lá eu quero ir. Você fala, isso. Olha o nível da arrogância. Dia de Jesus me chamou, ele falou assim, olha, eu vou colocar um freio na sua boca, um anzol no seu nariz. Falou, lá e dentro de Deuteronômio. Prazer. Literalmente, freio na boca e anzol no nariz. Jesus me pegou bonito. Gente, mas essa pegada de Jesus, que bonito, né? Bonito. Essa pegada de Jesus vai ficar para a segunda parte, tá? Ela vai concluir aqui, porque você entrou nos cemitérios, nos ossos lá, você vai voltar contando aqui para nós concluir essa primeira parte. Ela vai, mas ela volta, gente, porque vocês não têm noção do que aconteceu no final dessa história. o que Jesus fez pela Helen. Não tem ninguém nessa terra que pode fazer por ela. E ela vai voltar só um pouquinho aqui, contar para nós o que aconteceu, né? Ela está emocionada. Na verdade, a gente está se segurando, porque senão não conclui a gravação, que já interrompemos algumas vezes aqui, porque é muito forte, isso aqui é muito sério. quando a gente quando a gente imagina o amor de Jesus na cruz do Calvário para as nossas vidas, né? Quanto amor se esvaziou todinho por amar-nos, né? Então, a gente começa hoje que nós temos visão em enxergar esse amor de uma forma tão poderosa. a gente se emociona aqui e nós estamos tentando chegar no final da primeira parte, né? É verdade. volta um pouquinho, meu amor, conclui para nós aqui a terceira parte, porque a gente vai fazer a parte dois. Ok. Vamos fazer a parte dois, porque é muito longo, você teve uma história aí fantástica, né? Eu tenho a experiência, né? De depois com Cristo, de ir em sete lugares do inferno, para pessoas que acham que isso não existe. Como? Como? E em sete andares do inferno, um arrebatamento. essa vai ficar para a segunda parte, né? Ah, meu pai! Então, é, vi pessoas lá, então, pessoas conhecidas, e a Bíblia diz que não tem ninguém no inferno ainda, né? Só depois do juízo final. Porém, o senhor me trouxe a visão para me mostrar não sobre pessoas, mas sobre as atitudes que levará pessoas para lá. Certo. Entendeu? Essa pessoa que eu vi, as atitudes dela foram assim, sequencialmente no seu período de vida, e isso que o senhor me mostrou. Mas voltando aqui para nós concluirmos, então, eu começo, todos os dias eu falo, senhor, eu sei que eu não merecia, nem eu mesmo me queria, se eu fosse olhar para mim, eu não me queria. Uma adolescente prepotente, arrogante, ruim, eu não tinha nada de bom, se eu olhasse para mim, eu não tinha nada de bom, porque o que tinha de bom em mim, o inimigo corrompeu, destruiu tudo. Aí passei a ser um monstro, só para destruir as pessoas e fazer com que as pessoas fizessem a minha vontade. E eu comecei a ver o quê? O amor do senhor, independente de quem eu era. Eu não tive pessoas para lutar por mim, falar assim, eu vou lutar por você sair desse lugar. Eu não tive. Mas Jesus olhou para mim, não porque nessa época eu não dei passo. Sabe o que eu quero dizer? Que existem pessoas que vão precisar dar o passo. Outras pessoas Jesus vai resgatar pelo amor de Deus. Sem dar o passo, Jesus vai manifestar a você. Então, no meu caso, sem eu querer, eu dizia, não, ele pode me mandar para o inferno, para lá, eu quero ir. Quando o senhor me pegou, o senhor falou, agora é nós dois. Quando o senhor me trouxe a presença dele, ele falou, agora é nós dois. Agora você aperta o cinto que a sua conversa é comigo, o Todo-Poderoso. Ah, por isso que ele permitiu. Ah, meu Deus do céu. Por isso que ele permitiu você chegar até lá para saber da onde eu vou te tirar que no caso era você que estava indo com as suas próprias pernas. Jesus não lança ninguém no inferno. Não mesmo. Não lança. É o homem e a mulher que vai com as suas próprias pernas. Exatamente. Suas escolhas, as suas atitudes. Eu decido para onde eu vou. Porque a palavra é clara de oportunidade a todos nós. É verdade. O sacrifício de Cristo na cruz. Foi para todos. 3, 16. Foi para todos. Foi para todos. Então, aí, eu começo naquela ilusão que eu iria ser uma bruxa. Uma das bruxas, porque, olha só, vou contar algo aqui que é polêmico. É bem polêmico. Bem, para finalizar, e nós vamos finalizar aqui já. Mas, olha só, em 2000, estava para ser liberado cinco bruxas para persuadir mulheres a saírem de posição de matriarcas. Para influenciar mulheres para saírem da posição de matriarca. por quê? O inimigo, ele tem um projeto de quê? Derruba a cabeça. O pai, o homem. Agora, as mães sempre ficaram com a responsabilidade de trabalhar e cuidar dos filhos e da família e manter a sua integridade. Essas bruxas, a orientação que elas tiveram para chegar no Brasil, e eu estava sendo treinada para ser uma delas, para corromper a mente das mulheres. Sabe como? Músicas dizendo vamos beber mais uma. Feminismo dizendo, embora ele já está aí tem muitos anos, né? Feminismo dizendo a mulher não tem que ser submissa porque quem manda ela em casa sou eu. Dizendo, se o homem te colocou, se o homem te traiu, você não tem que chorar, você tem que apenas levantar e dar troco. Fica com todos. Seja feliz. Vai para as noites. Vai divertir. Afinal, você está nova, você está viva. Curte a vida. Você é linda. Para que ficar sofrendo? Por isso, a influência dessas bruxas são mulheres, da forma do engano, colocada como mulheres bonitas, mulheres empoderadas, que vivem a libertinagem usando a liberdade, usando o nome de liberdade, mas a libertinagem, dizendo que o meu corpo pode ser de todos agora, já que ele não me quis e de todos. Então, essas bruxas vieram trazer nossas influências e elas entraram pelo portal de músicas. Nós podemos observar que foram muitos grupos de músicas com palavras de que chifre, cachaça, noitada e assim por diante. Sabe? E ali, nós começamos a olhar o quadro e entrou também na área de feminicídio. Nós começamos a observar o tanto de mulheres sendo assassinadas. Então, essas bruxas, Jesus me resgatou de lá, mas essas mulheres, espiritualmente falando, elas passaram a ter influência sobre mente de muitas mulheres. Levando mulheres a ter essas práticas para quê? Mulher se corrompe, já que o marido corrompeu, a mulher agora se corrompe. O que vai ser dos filhos? Todos corrompidos. Todos corrompidos. Então, age assim para atacar a geração que na palavra é a resposta, faz parte do remanescente. Jovens, crianças, adolescentes, dentro de lares totalmente desestruturados porque o inimigo veio com influência, tirou o cabeça e agora entrou com influência sobre as mulheres aonde? Na carência. Fui traída, eu sou linda, então agora tem um monte me querendo ser o mesmo. O empoderamento, O empoderamento, a carência de ser amada, a dor de ser traída. Essas bruxas começaram a trazer influências. Então, há um império das trevas trabalhando sobre a mente das pessoas. E ali, Jesus já tinha um plano comigo. Eu imagino, eu imagino que Cristo já estava enviando os seus anjos para trabalhar ao meu respeito e o tempo foi passando, tudo foi fechando, foi ficando pior do que já era e eu cada vez mais queria morrer. E ali, veio esse, e tendo relação com aquele demônio, tendo relação com aquele demônio, ele me visitando todas as noites a ponto de no outro dia eu levantar com dores fortíssimas no meu útero. E ali, esses demônios, eles agem assim, e algumas culturas são conhecidas como marido da noite e mulher da noite. Mas são os demônios chamados incubos e sucumbos. Ele entra por legalidades, portas abertas. Como eu tinha um pacto, ele tinha esse acesso à minha vida, ele podia acessar o meu corpo, ele podia, tinha total autonomia para acessar o meu corpo e acessar a minha vida. Então, por isso, ele tinha essa relação íntima comigo. Na próxima parte, eu vou contar o porquê dos cânceres e como o Senhor Jesus, ele me direcionou, o Espírito Santo me direcionou para que esse pacto fosse quebrado. Quantos cânceres você teve? Quatro. Desde 98, eu lutei com câncer até 2019. Recente, né? Recente. A última luta minha foi em 2019. Então, ali eu acredito que o inimigo, ele começou a ver um movimento do mundo espiritual, porque para manifestar aqui, no físico, primeiro manifesta no mundo espiritual, né? Nós sabemos disso. Então, eu acredito que o inimigo começou a ver um movimento e mandou subir um demônio por nome Baby do Inferno. Esse homem, ele dizia, esse demônio dizia que ele tinha dois metros de altura e ele era careca. E ele dizia, era a descrição que ele passava para mim. Sou careca, sou negão, tenho dois metros de altura. Pessoas que têm problema aí concorram, viu, gente? Não é racista, não. Estou repetindo o que me foi passado. eu serei o seu esposo a partir de agora. Ele não te possuirá mais. Eu vou te possuir. Você vai casar comigo. Lá, ele dizia que tinha um lugar. Ele não dizia que era o Inferno ou que era o Hades. Ele dizia que era Luanda. Lá na Luanda, para onde eu vou te levar, vai ter um palácio. E você vai ser colocada como uma rainha no palácio. Você vai andar de cavalos, você vai morar no palácio, vai ter banheiro de hidromassagem para você. Hoje eu sei que é o lago de fogo, né? Eu ia lá derreter lá dentro. Eu ficava feliz. Só vou ter uma banheira para mim. Gente, olha que maravilha. Gente, é muito real o mundo espiritual, gente. As pessoas, olha aqui, tudo físico. Não, não existe, existe. É literalmente, é paralelo. É o mundo paralelo. É o mundo paralelo. Então, eu comecei a ficar iludida com aquilo e ele pôr no coisa, você vai ser amada. você vai ser a minha rainha no meu mundo, na minha dimensão. Quem já assistiu Harry Potter pode ter certeza, é bem daquele jeito. Quem assistiu Senhor dos Anéis, As Bruxas de Weasley, eu não sei nem falar. É tudo filmes demoníacos. Tudo filmes demoníacos. Satânicos. Inclusive são acessos, tá? E que um monte de crente assiste. Assiste, são portais. Ler livros. Exatamente, são portais, são portas abertas. Eu, por muitas vezes, já vi demônios saindo de dentro da televisão. Isso não é coisa de crente doido, não, gente. Isso é o mundo espiritual, que é real. Eu vi demônios saindo de dentro da televisão e entrando no meu quarto. Saiu isso aqui, ó. Saiu, fez até o movimento. saiu e materializou dentro do meu quarto e foi pra trás da porta e ficou lá assim, ó. Isso já é o convertida. Porque na época o pai dos meus filhos via muito filme de terror. E eu desesperava, tá ali, vai saindo aqui. Mas havia uma legalidade, uma brecha dentro de casa. Então, é, porta aberta. Filmes assim, pastora, eu vou responder um inscrito nosso que fez essa pergunta pra mim, está lá nos comentários que o pastor Douglas esteve aqui. Só que o comentário chegou depois que ele foi embora. Então, eu não pude perguntar pra ele, mas eu vou perguntar pra ela. Porque do mundo que ele saiu, ela também saiu. Esses filmes são demoníacos que eu sei que tem muitos cristãos que gostam de séries, né? Sim. De séries. São tudo portas abertas que dão legalidade pra esses demônios entrar dentro da casa. Exatamente, acessar. Né? Pra fazer uma ruaça. Exatamente. Porque tem casa de pessoas que é cristão, mas vive uma gritaria, um xingamento, porque tem pessoas que dizem ser crente só na igreja. É verdade. Mas as condutas não condizem com o comportamento bíblico. Exatamente. Porque chama nome feio, né? Assiste aqueles filmes terrores de um monte de sangue, metralhadora. Não, isso tem a ver com você que saiu do meio deles lá. Isso abre brechas? Abre portais, né? Portais. Brechas são abertas por palavras. Ah, tá. Palavras. Brechas são abertas por palavras, coisas assim, minúsculas, pensamentos ruins que eu manifesto com palavras. São as brechas. São as brechas. Agora, portais são as atitudes. As legalidades. As legalidades. São um campo dimensional maior. Então, ou seja, uma internet é portal, dependendo do que eu vejo, como a televisão é um portal, dependendo do que eu vejo. Então, esses filmes, na verdade, esses escritores, a maioria deles são influenciados. Nós não somos direcionados pelo Espírito Santo? Sim. Nós não somos guiados e influenciados pelo Espírito Santo? Então, as pessoas que não têm ali o Senhor como seu Salvador, eles também sofrem influências, inclusive as músicas. As músicas, quando forem cantadas, as letras são demônios que sopram nos ouvidos. Ah, o compositor teve uma ideia de uma música que agora está estourando. Você olha para a letra da música e fala, o que está acontecendo, gente? Está estourando por quê? São letras sopradas no ouvido de pessoas que vai trazer campo, campo ali de frequência atacando o mente, dominando o mente das pessoas, mudando pensamentos, pervertendo pensamentos. Assim como tem nas músicas, tem nos portais através de de celular, através de internet, de e-mails, de comunicação, e tem através da televisão. Então, essas pessoas que ficam viciadas em Netflix, o problema é... Netflix? Não, o problema é o que você assiste. O problema é o que você assiste, porque influências, aquilo que está sendo lançado ali, muitas das vezes, vem de um maçom, vem do Illuminati, vem de um satanista, porque os Illuminati são as 12 famílias mais ricas do mundo, eles têm domínio sobre bancos, controla tudo, fazem parte, trabalham com demônios dos tronos, dos tronos, dos tronos, dos céus, dos segundo céus, que fazem pacto com eles, onde eles vão lançar aquela série, e que prende a pessoa, a pessoa não consegue sair daqui. Exatamente. O segundo céu que tem as estrelas, que tem as potestades principais, que tem os astros, que tem os planetas, então, esse céu da habitação dessa potestade principais e os tronos. Então, esse tipo de seita trabalha com os tronos, alta patente. Então, traz o domínio para deixar a população cada vez mais ignorante, cada vez mais cega, para ter acesso dentro da casa e destruir os pequeninos. Destruir aquele casamento instituído por Deus na Bíblia, né, aliança, e destruir a família inteira. Não tem mais comunicação. Não tem mais comunicação, não tem acesso, não tem paz, né, você vê essa, aí, não, mas eu vejo aquilo ali, mas depois que acaba, teve crente que já falou pra mim, depois que acaba, a gente ora e repreende, falei, para de ignorância, querido. É a mesma coisa de eu ir lá e pecar e falar, agora eu já pequei, foi gostoso, então tudo bem, perdoa Jesus. Para com isso, tudo tem consequência, você é consciente do erro, então não faça. Exato. Porque se fizer, vai ter consequência, e depois não adianta gritar Cristo, porque tá divertido na palavra. Não toqueis, não toqueis coisa imunda, não coloca diante dos seus olhos coisa imunda, não se curva, não se curva, os seus olhos são santos, o seu corpo é santo, a sua mente é santificada. pela palavra do Senhor, se mantenha incontaminado, puro, santo como o teu Deus é santo. Glória a Deus. Se mantenha separado, porque há guerras aqui que nós precisamos vencer. em Cristo, Jesus vem sendo guerra para tirar pessoas de cadeias, para tirar pessoas de prisões, para tirar pessoas de lugares que estão, tem pessoas que estão lá em lugares escuros e não conseguem desenvolver a vida delas aqui porque estão aprisionadas. Presas. E precisa de cristãos que estão dormindo o sono da indolência, da irresponsabilidade, vivendo como se volta logo, Jesus, porque não aguenta essa luta. Aí volta Jesus e essa pessoa vai para onde? Vai para onde? Mateus 25 que fala dos bodes, né? E das ovelhas, não é isso? Isso, Senhor. É, e vem cá, o que você produziu aí, meu filho? Vai para a direita ou vai para a esquerda? Para onde você vai? Não sei. Ah, então tá. Qual que foi as suas obras? Então vem para cá, para a esquerda. Apartai de mim porque eu não te conheço. Não conheço. Mas eu fiz. Eu preguei ali, eu profetizei ali. Só na igreja, né? É, só na igreja. Só na igreja. Como que foi a sua vida? Você andou em vida, em novidade de vida comigo? Em retidão? Você deixou a sua alma, seu espírito, seu corpo ser conduzido por mim? Porque tem gente que acha que tem que deixar só o espírito, porque o coração, tem gente que acha que Deus só quer o coração, não quer tudo, né? Não, não, não. O corpo você pode fazer com o corpo, o que quiser. O corpo, faz o que você quiser. Não, a Bíblia diz tem que manter, Paulo vem falando lá em, parece que eu vou, no próximo, a gente vai falar sobre isso. Tá, pra nós concluirmos aqui. Então, aí a gente começa a ver os portais, os portais abertos. Os portais abertos. Nós temos os quatro, ó, norte, sul, leste, oeste. Nós vamos vendo esse norte, sul, leste, oeste. Me fugiu até o nome aqui agora. Mas, a gente vai ver portais, portais sendo acessados. através desses, norte, o que rege, né? Norte, sul, leste, os quatro, quatro cardeal, que chama? Me fugiu a mente. É bem isso. No próximo, eu trago justificando aqui. Mas, cada portal deste, norte, sul, leste, oeste, tem a função de trabalhar terra, ar, água, fogo. Terra, ar, água, fogo. Nesses portais, tem acesso a demônios, né? Demônios que foram destronados do céu e estão no trono das trevas. Tem acesso a esses demônios. Para trabalhar, igual eu falei, na natureza, enfim, influência sobre os homens. se nós não posicionarmos como a Bíblia diz que é para posicionarmos, passamos a ter influência na mente. Essas pessoas que usam, utilizam da mídia, utilizam de filmes, utilizam de conteúdos para manipular a mente, elas têm esse conhecimento. geralmente essas pessoas que estão envolvidas em níveis maiores, eles não vão ficar no meio pulando, ponhando roupa rodada, matando galinha, não. Eles agem com inteligência, eles querem dominar. Né? O princípio que Deus deu para Adão. Querem usufruir, porque Satanás é invejoso. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão trazer situações, já que você não vai lá numa noitada, que você não vai numa balada, que você não vai no baili-funk, numa resenha, já que você não vai em lugares que eu possa te dominar, já que você não bebe, você não prostituta, você não faz coisas que eu possa te dominar, eu levo para dentro da sua casa. Ah, mas eu não prostituo, mas eu estou ali vendo na Netflix, ali, cenas de prostituição terrível. Ah, mas eu não compactuo, eu não compactuo com o pecado, mas eu estou vendo filmes ali de abertura de demônios da promiscuidade, do pecado. E esses demônios têm acesso pelo portal espiritual. E quem abre somos nós. Abriu? Ah, não, a partir de hoje eu não posso ver televisão? Pode. Só selecione o que você vai assistir. Selecione. Seja inteligente, seja sábio. Selecione. Porque nós não podemos pensar só na nossa vontade. Nossa, aquilo ali é legal, eu vou assistir. E os seus filhos? E os seus netos? E a sua família? Olha o preço que você vai pagar achando que você vai ter um momento de entretenimento abrindo porta para demônios começar a agir na sua casa. Ah, mas vocês estão crentes demais, estão falando de coisas muito sérias. Pai, você é palhaçado, não é não? É realidade. Aí a gente vê pessoas sofrendo influências porque acham que o mundo espiritual é palhaçado. sendo que viemos do mundo espiritual. Viemos do Espírito de Deus. E tudo o que tem aqui é que foi feito lá. Então, aqui é reflexo do que Deus criou no mundo espiritual. Então, quando vamos lá para a parte da... Quando o inimigo começou a perceber, ele mandou o Baby do Inferno. Eu penso... Por quê? Até então, o plano dele é de me transformar numa pessoa dessa forma. mas ali, quando ele percebeu que eu acredito que o movimento de Deus começou a ele ver a diferença ali que Deus ia fazer algo por mim, me tirar das mãos dele, ele começou a mandar o Baby do Inferno dizendo assim, a partir de agora você não vai ser mulher dele, você vai ser minha mulher. Você vai morar no palácio e você vai viver uma vida de rainha. Feita é tudo. Ok. Só que eu falei, como que vai ser feito isso? Eu vou entrar numa pessoa na rua e vou te dar 18 facadas. Eu vou te dar 18 facadas pra você desencarnar. Meu Deus do céu. E você vir pro meu lado e ser minha. Pensa na pessoa que tinha medo de tomar facada, menina, e eu topei. Você topou. Eu topei, ô, 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 minha querida. Ô, meu Deus do céu. Pensa numa pessoa que tava totalmente cega, totalmente dominada. Eu tinha muito medo de tomar facada. Eu pensava, a facada deve doer demais. Mas quando ele falou tudo isso, ele primeiro criou na minha mente um lar. Construiu. Ele construiu um lar. Aí lembra lá atrás que a minha carência era de ter um lar, era de ser amada. Da aprovação das pessoas. Exatamente. Isso ele tá te prometendo agora. Sim. E vai te levar agora pra minha facada. Aí ele falou assim, você vai ser minha esposa lá no meu mundo. E você vai viver uma vida de rainha. Você vai ser tratada todos os dias como uma rainha. Vai ter banheira de hidromassagem pra você tomar banho todos os dias. hoje eu falo, mas infeliz, hein? Era o lago de fogo. Se Jesus não entra, olha isso. Jesus é fiel, me livrou. Meu Deus do céu. Então ele pegou e disse isso pra mim. Ele falou assim, tal data você vai morrer. Já se prepara. Morrer não. Ele disse, você vai desencarnar desse corpo. Você vai fazer a passagem. É assim que os espíritas chamam. Você vai fazer a passagem. Vai sair desse mundo pra outro mundo. Incrível que até os espíritos entendem de um mundo espiritual. Mas muitos crentes quando você fala disso falam, é preferir falar, Jesus já levou tudo isso aí, já quebrou tudo isso aí. Por isso que a ignorância prevalece. Prevalece. Então, aí ele pegou e falou assim, eu vou te levar porque eu já não quero mais você nessa terra. Eu quero você comigo. Eu tenho pressa em ter você comigo. tal data, se prepare porque eu vou manifestar em um homem. Eu vou entrar no corpo dele e eu vou te dar 18 facadas pra você desencarnar. Não preocupa que a dor vai ser rápida. Eu falei, tá bom. Já que é pra morar com você, eu quero. E aí, o que que acontece? Eu peguei e falei assim, tudo bem, tudo bem. Só que, minha querida, nesse período, eu já não estava mais morando com meu pai eu tinha conhecido o pai dos meus filhos e fiquei naquela de relacionamento com ele aonde eu falei que eu fiz trabalhos pra casar com ele, pra amarrá-lo. Fiz trabalhos pra amarrá-lo e ele estava ali, a gente, num período de adolescência de jovem e eu cada dia fazia um trabalho e cada vez aqueles espíritos diziam assim, tá perto de acabar, tem que renovar. E eu renovava porque eu queria aquele homem pra mim, eu estava naquela paixão e aquilo ali me custou muito caro porque eu quis uma pessoa que não era pra ser meu. Fiz aqueles trabalhos no espiritismo, amarrei a vida dele no ocultismo e acabei me relacionando com ele e foi quando eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, quando eu cheguei ali naquele ocultismo, a primeira coisa que eles fizeram pra mim, falaram pra mim, nós não aceitamos você aqui com essa barriga. você tem duas escolhas, comer, tirar, abortar essa criança e nós vamos comer o feto. É o meu filho, meu lindo, meu Tiago, meu amor. Tiago falou isso pra você. A gente, pra você ficar aqui, nós vamos comer isso aí que você chama de filho que tá dentro de você. Aborte entrega pra gente o feto, que lá tinha vários lugares que tinha fetos misturado com urinas, que fizeram água de abô misturado com fezes, com tanta nojeira que muitos daqueles que queriam ter um avanço maior tomavam aquilo ali. tomava. E ali, muitas vezes, foi comido fetos. Fetos. E podre, né? O demônio é podre. Satanás é podre. É a falsa religião, a falsa ilusão. Ah, mas você tá levantando contra a religião. A falsa ilusão. Porque quem muda a vida do homem é Cristo. Isso. Se a religião mudasse, o mundo não estaria dessa forma. Tava mudado. Tava. As pessoas não estavam se matando, não estavam nessa loucura. Se drogando. Não estava perverso. Não tinha mães chorando por causa de filhos. Não tinha pais matando mães. Não tinha. Se religião mudar as pessoas. Religião, muitas das vezes, quando fala da palavra de Deus, é canal pra levar o homem ao entendimento que Cristo muda a vida. Mas quem muda a vida é Cristo. É verdade. Só Jesus. Só Jesus. Então, assim, a questão não é religião. É o demônio que usa, quando eu falo, que naquela religião é o demônio que usa de engano pra prender aquelas pessoas naquela religião. E aí, de repente, ele falou pra mim assim, você tá grávida de uma menina. Tanto que, durante muitos anos da minha gestação, eu fiquei chamando meu filho de Débora. Eu tive que quebrar essa maldição sobre a vida dele porque eles falaram pra mim, olha, você tá grávida de uma Débora e a gente quer comer essa Débora. aborta isso, dá pra mim, pra gente comer. Eu falei, não tenho como fazer isso. Eu não tenho como. Eu nunca tive contato com criança. Eu nunca tive contato com criança, mas ali tinha um amor dentro de mim. Eu não tinha como abrir mão do meu filho. Apesar de tanta dor, tanta destruição, nessa altura, eu já tinha ido morar com o pai dele, tava indo morar com o pai dele, já tinha morado na rua, tava grávida, não tinha mais casa, meu pai me pôs pra fora de casa. Fiquei durante um bom tempo debaixo de uma árvore de castanheira. E as pessoas familiares não sabiam o que eu tava vivendo. E eu tive tanta fome, eu vi as pessoas passando assim. Hoje eu passo perto das pessoas na rua que estão ali, perdidas, eu paro pra conversar com elas, porque o que mais dói não é a fome, não. Você vê as pessoas passando e te tratando como nada. Sabe, teve vezes de eu olhar o lixo e eu senti nojo, mas devido de tanto tempo eu passei a pegar. Eu ia na casa de colega e falava eu vim te ver só pra me almoçar, só pra me comer. Ai, que eu falei eu vim te ver, ai, fica, tá perto do almoço, fica aí pra gente conversar e você almoça. Não, boba, depois eu volto. Eu ficava, porque eu tava com muita fome, grávida. Eu fui ter alimentação com meu filho depois de sete meses, de verdade. antes disso, fiquei na casa de uma madraça e eu tomava só café. Só tinha café. Então, assim, e garrafa de cachaça que eu bebia. Ai, depois de sete meses que o pai dele arrumou a casa pra gente, dos meus filhos, e a gente foi morar junto. Mas, enfim, foi muito difícil ficar na rua. Eu fazia assim, missionária. Meu dente dava crosta. Eu sentia o fedor saindo de mim. E ali, toda vez que eu ouvia aquilo ali, eu sentia vontade demais, vontade de morrer. Só que ali, eu já tinha uma pessoa dentro de mim. Aí, foi quando um dia, eu decidi subir na passarela, eu falei, eu não vou deixar essa criança. Falei, primeiro eu falei pra esses guias, assim, não vou entregar pra vocês. Não vou fazer isso. Não vou abortar o meu filho. Eles falaram, então, você tem uma segunda oportunidade. você vai ganhar essa criança. Com 14 anos, ele vai sair de casa. Vai virar um pai de santo e um homem homossexual. Eu falei, acordado. Isso eu aceito. Você concordou? Concordei. Matá-lo, não. Mas ele, com 14 anos, ele vai sair de casa. Porque é a primeira vez que você fala de amor, né? É. Que quando... Meu filho. Seu filho, né? Que durante todo esse tempo você tá falando. O meu Tiago, ele veio trazer o amor de Cristo pra mim. Foi em um canal. O amor de Cristo pra mim. Comecei a sentir o sentimento de amor. Foi aí. Eu peguei e falei, tudo certo. Abortá-lo eu não vou. Mas que com 14 anos, se vocês quiserem levá-lo pro homossexualismo, é porque nós vamos fazer dele um pai de santo, nós vamos usá-lo pra montar um centro. Falei, tudo bem. Só que aí, aí passou esse momento aí que eu estava lá, voltei e já não pude mais ficar em casa porque o meu pai disse, descobriu que eu estava grávida e falou, grávida que não. Não te aceito, me pôs pra fora. Foi aí quando eu precisei ficar debaixo de uma árvore de castanha, castanheira, aquelas árvores dos morcegos. Eu vivi dias ali que aí eu comecei a sentir vontade de morrer, mas eu pensava naquela criança. Aí quando foi um dia eu falei, não, eu preciso dar um jeito nesse negócio que eu chamo de vida. Eu subi pra uma passarela, essa passarela está situada no bairro União com o Fernão Dias, aonde eu morava. O bairro União com o Fernão Dias, aonde eu morava. Eu morava no Fernão Dias e o pai do meu filho morava no União. Essa passarela faz divisa. E tinha o metrô e de repente eu subi pra essa passarela chorando muito e eu comecei a pensar na minha vida e falei, eu vou pensar na minha vida e vou pular porque eu salvo a mim e salvo essa criança. Porque eu não via mais perspectiva de vida pra mim. Eu não via. Eu não via mais saída pra mim. E ali eu subi pra aquela passarela decidida, vou subir, vou pular e acaba com tudo. Quando eu cheguei lá em cima, eu subi, devia ser umas quatro e pouco, de tardezinha. Não, vinto. assim que pouco. Assim que pouco. E aí quando eu subi, eu subi, a passarela era assim e tinha o beral. Eu fui, sentei no beral e fiquei segurando. E uma voz dizia, não pula agora, que é o diabo. Não pula agora. Espera vir o metrô lá e quando o metrô apontar você pula. E aí ele passa por cima, não sobra não. Eu falei, olha, assim. quando fiquei sentada. Cadê que esse metrô? Aí chorei, chorei, chorei. E parava de chorar, eu lembrava mais, pensava mais na minha vida, pensava em tudo que eu tinha vivido, em toda solidão, em tudo que eu não entendia. Por que comigo? Todo mundo tinha uma vida normal, todo mundo tinha família. Eu via os meus tios cuidando dos filhos. Cadê? Comigo. E ali eu fiquei ali pensando em tudo aquilo e falei, agora vou esperar ele apontar lá. Nessa altura, missionária já estava dando a tardezinha, escurecendo. De repente, eu vi um movimento de vir um homem conversando com umas outras pessoas, aquela barulhada. Na hora que eu vi vir naquele movimento atrás de mim que já estava escuro, eu assustei, o homem pôs a mão no meu ombro. Eu assustei, eu falei, nossa, que susto, que medo. Falei, por que medo? Eu quero morrer, então o que tem esse homem? E lá nessa passarela eles estavam estuprando, roubando, na época. Aí ele pegou e pôs a mão no meu ombro e falou, filha, seja o que você for fazer, não faça não, desça daí. Jesus tem uma obra grande na sua vida. Jesus tem uma obra grande na sua vida, seja o que você for fazer, não tira a sua vida, não faz isso. Jesus vai fazer algo maravilhoso, na sua vida, vamos para a igreja comigo. Eu falei, não, e eu não gostava de igreja. Eu tentava bater nas meninas do colégio porque era crente, eu via a igreja falando em línguas, aquela barulhada, eu falava ali, eu no piso, esse povo pagando mico, o povo acha que Deus é surdo, hoje eu pago mico maior, né? e aí eu tinha essa repúrcia de crente, sabe? E ali ele falou assim, vamos comigo, eu falei, hoje não, hoje não, mas também não falei que outro dia, ele falou, tá bom, Deus te abençoe, mas desça daí, desça porque Deus tem uma história linda para a sua vida. Aí eu desci, menina, assim que ele acabou de fechar a boca, entrou dentro de mim um temor, entrou dentro de mim um medo, uma insegurança de pular, ali a minha mente já foi transformada, eu comecei a pensar, não, não posso pular, aí eu comecei a ver, não, tem um amorzinho aqui dentro, eu não posso ser egoísta, fazer isso com ele. Desci, quando eu desci, que eu subi o morro, para ir para a minha casa, assim, quando eu estava lá no topo do morro, o metrô, tá, 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 Deus segurou o metrô. Para cumprir propósito, Deus para o tempo. Josué orou, e o sol parou. Para cumprir propósito, na vida dos filhos, Deus muda as estações. Para cumprir propósito, Deus abre mar. Para cumprir propósito, Deus desvia o ônibus, desvia, sabe, faz com que não tenha nem avião para você, e para cumprir propósito, ele segurou o metrô. Eu creio. E é a coisa mais linda, e eu não entendi na época. E ali, depois dali, o pai dos meus filhos falou que, né, não queria me ver naquela situação ali mais, não tinha para onde me levar, e eu na rua, já teve vezes dele dormir lá comigo na noite, no outro dia ter que ir trabalhar, amanhecer o dia, e de lá ir para o serviço, ele arrumou uma casa para a gente. E nesse período, eu fui morar com ele, e foi quando Deus permitiu. Chegava essa época, eu já nem manifestava mais. Eu estava tão envolvida num nível mais aprofundado que eu não manifestava, mas Deus permitiu, a gente morando junto, Deus permitiu eu começar a manifestar. Eu estava com um barrigão nessa época. Deus permitiu eu começar a manifestar. Menina, esse homem tinha bebida, tinha cigarro, sabe o que acontecia? Deus permitiu vir um demônio. Tem pessoas aí achando que, ah, porque o diabo faz, o meu pai, porque tem gente que tem a consciência que serve o diabo, o meu guia, vai e acontece, vai até onde Deus deixa. Porque até o diabo trabalha para Deus. Aleluia! Até o diabo trabalha para Deus. Porque quem criou tudo foi o Senhor dos Exércitos. O diabo apenas copia. Se a gente for olhar aí essas pessoas que servem a Deus, o que eles criaram? O nosso Deus criou o céu e a terra. Vamos dizer para esses Deuses criarem um ser humano? Vamos dizer para esses Deuses criarem uma criança dentro do ser humano e fazer gerar aquele processo todo, órgãos, veias, vasos sanguíneos e sair aquela perfeição? Qual outro Deus que faz isso? Nenhum. Não existe. Não existe. E quer dizer que tem poder para fazer? Tem poder para fazer na vida daquele que permite e deixa. até onde a luz não chega as trevas reina, mas depois que a luz chegou acabou para as trevas. E ali de repente Deus de olho em mim eu nem sabendo de nada. Aí esse homem, o pai dos meus filhos me leva para casa e aluga uma casa para a gente e a gente vai morar junto. E aquela relação conturbada porque agora ele já não é aquele doce comigo começa a me agredir também e eu sofro muitas agressões e eu sofro muitas agressões, agressões, traições e ali depois o que acontece? Deus começa a permitir entrar um espírito, o mesmo espírito que entrava na vida de Saúl para Davi. Davi tocava a harpa para ser liberto, Saúl. Aquele espírito começou a entrar em mim para quê? Para propósito. Eu já nem incorporava mais devido à patente. Mas ali Deus começou a permitir aquela pombagira tomar o meu corpo para quê? Comava o cigarro do pai dos meus filhos, bebia a bebida toda dele e ainda batia e empurrava ele. Ele começou a dizer assim não aguento mais você, não aguento mais você, vou te levar na igreja da minha mãe. Ele não era cristão, não era crente, mas ele falou vou te levar na igreja da minha mãe. Qual era a igreja da mãe dele? Deus e amor. Só que anteriormente tinha uma igreja que era essa mesma Deus e amor na rua de trás de lá do terreiro, na rua de trás de lá do local, estamos finalizando, na rua de trás, era uma igreja com 20 cadeiras, pequenininha. Só que toda vez que tinha sessão lá, tinha um ciclo de oração das irmãs, tinha oração, as irmãs oravam e cantavam aqueles hinos de fogo e era, parece, quatro, cinco irmãs, mas parecia que tinha cem, duzentas. Era tanto barulho lá dentro daquele terreiro que o que estava incorporado não ia embora e o que estava para descer não conseguia descer. É mesmo. Eles rosnavam e falavam tem que acabar com essa igreja, tem que acabar com essa igreja, está atrapalhando o nosso trabalho aqui. E ficou aquilo ali, aí começamos a levantar contra a igreja, onde eu falei que usei cabeça de bode em um dos trabalhos para fechar essa igreja por denominação da Deus e amor, que é um povo de muita oração. e aí igrejinha pequena começamos, ficamos três meses fazendo trabalho. Ok. E o último fizemos, fizemos lá na porta, lá, fizemos a entrega com cabeça de bode, com vários objetos e falamos, aí aqueles guias falaram assim, agora sim, agora vai fechar. Não tem para esses crentes, eles vão ser varridos daqui. Aquele pai de santo, ele pagava um aluguel de oito cento e cinquenta reais. Dava no mês, ele estava com dois aluguéis, porque tinha pessoas de longe que mantinha aquele lugar ali. porque ele acreditava nele. Nesse mês, menina, nesse mês, esse homem tinha que pagar aluguel até o dia cinco e o dinheiro não entrou. O proprietário pegou e disse para ele, se você, se você não pagar até o dia cinco, meia-noite, eu vou querer o espaço, o imóvel. No dia seis, eu quero o imóvel. Aí ele falou, não, mas eu te pago certinho, você não pode fazer isso, posso como eu devo. Deus entrou no homem também. Porque quando Deus quer agir, ele usa aquele que. Glória a Deus. Deus entrou no homem. No outro dia, porque pela lei, você vê que isso não pode chegar e despejar ninguém. Mas naquela época, eu não sei se a lei ainda está em vigência, né? Mas isso aí, isso foi por volta do quê? De noventa e seis, por aí. Noventa e seis. Não sei se a lei estava em vigência. Eu sei que no outro dia, esse homem não teve dinheiro do aluguel, bateu no portão pela manhã quem era o proprietário. falou assim, eu quero o meu imóvel. Desocupa, é agora. E nós esperando a igreja ser despejada. Estavam fazendo a obra, né? Exatamente. Tínhamos certeza que nós podíamos mais. E ali, de repente, menina, o homem falou, quero saber, já começou a pegar aquelas imagens de pombagira, aquelas imagens de Exu, e jogar para o passeio, e aquele pai de santo se preguejando. Você não sabe com quem você está mexendo? Vai ficar vivo, você vai morrer e tal. E ele falou, sabe, eu quero o meu imóvel. Deus usou esse homem para despejar o centro. O centro foi varrido lá para outra cidade, chamada Sabará. E a igrejinha, que estava na rua de trás, ela passou, estava ali na rua de trás ainda. Aí o tempo passa, Jesus me usa ali, o pai dos meus filhos, e fala, não aguento mais você incorporando e fazendo essa ruaça todos os dias. Vou te levar na igreja da minha mãe. Aí tudo bem, quando eu estou subindo, ele está dizendo, anda, nós vamos, eu falo, não vou na igreja não, vai, porque se você não for, vou te largar. E na época eu tinha um amor louco, é tanto que eu fiz tanto trabalho por ele. Eu tinha uma paixão, paixão, não era amor, era paixão. E aí ele pegou, vai. Quando eu cheguei, uma distância assim, que eu, mais ou menos assim, de uns 50 metros, que ele mostrou a igreja, é ali. Eu, eu não entro. Quando aproximou, eu falei, igreja que eu fiz trabalho para fechar, não entro aí. Eu não entro aí, eu não entro. Ele falou, entra. Começou a me empurrar, entra, você vai entrar. Atravessa a avenida e você vai entrar comigo lá. Você vai entrar comigo lá. E aí, quando eu cheguei na porta missionária, era 20 cadeiras, que aquelas irmãzinhas todas simplesinhas, aquele homem, o tal dirigente, num fogo, naquela oração, que eu olhava para ele, eu não aguentava ficar de cabeça levantada. E ele lá atrás, pai do meu filho, entra. Entra. Você vai entrar aí hoje, porque você tem que ficar livre desses negócios. Eu não volto com você para casa hoje desse jeito, não. Se você não entrar, você pode procurar outra casa para você ir. Eu não queria perdê-lo. Aí eu entrei. Quando eu entrei, que eu cheguei no meio da congregação assim, e aquele povo, naquela oração, que eles oram muito, que eu ousei levantar a cabeça assim, eu via do rosto desse homem saindo fogo, fogo, e ele falando em línguas. Quando ele fez isso, eu já não vi mais nada. Só deu um apagão. E eu caí. Eles disseram que eu fiquei manifestada com o espírito da serpente. E ali debaixo das cadeiras, rodando com o espírito da serpente, baguncei aquela igreja toda. Quando eu voltei, menina, quando eu voltei, eu tinha o cabelo assim na cintura, estava com o cabelo todo para cima, e assim, onde estou? O que aconteceu? O que passou aqui? Meu Deus, a gente ri, mas é muito sério isso. É muito sério. Eu falei, o que passou aqui? Porque foi algo violento. Por quê? O impacto do poder de Deus deixou Satanás louco. E ele teve que bater em retirada. Porque o espírito da serpente era o espírito de trono, que era o chefe, a autoridade. Ah, mas não pode manifestar a chefe, que senão vai destruir o corpo. Fato. Só que quando Deus quer, Deus faz como ele quer. Manifesta como ele quer e envergonha como ele quer Satanás. E honra quem ele quer. Então, esses demônios, que eu já vi também, demônios que fazem esse movimento de serpente, são demônios de patamar alto? É, tem o chefe e tem a linhagem do chefe. É igual as pombagiras. Tem a pombagira, né, a chefe, e tem as linhagens. Aí tem Maria Padilha, tem a Zureta, tem a Zuretinha, tem várias. Tem, então, assim, tem as linhagens, entendeu? As linhagens. Igual o espírito da morte, né? Todo mundo acha assim, ah, é o capa preta, mas tem o eixo caveira, tem várias linhagens dentro, dentro deles. Embaixo daquela subordinação daquele chefe. Tem um chefe pra isso. Certo. Né? É igual o Miguel, é o chefe de guerra, né, da parte do nosso Deus. Chefe de guerra. Mas na hierarquia de Miguel, o anjo de guerra, tem vários anjos. Tem igreja que fica chamando, vem Miguel, guerrear. Miguel não vai descer, gente. São os anjos que estão subordinados a ele. Então, vem os anjos da patente de guerra, que estão subordinados ao comando de Miguel. Né? Então, ali tem essas hierarquias, entendeu? Mas ali, quando eu levantei, a irmã me pegou, me pesou na cadeira e eu tava assim, né? Toda destruída, né? Quem saber? Eu sentindo vergonha, sentindo dor no corpo, sentindo uma coisa ruim. Ela foi lá buscar um copo com água pra mim e falou, fica aí, minha filha. De repente, fez uma... A voz veio e falou assim comigo, arrogante. Te chamou de arrogante. Arrogante. Aquela voz firme comigo, como se estivesse bravo. Te trouxe aqui pra beijar o chão dos meus pequeninos. Porque quando levantaste contra eles, não foste contra eles que levantaste, mas sim contra mim, o senhor dos exércitos. Menina, aquela voz veio assim. Primeira vez que você ouve a voz. Mais uma voz que parecia que eu me derretei e eu dizia assim... Sentiu medo na hora? Senti pavor. Senti pavor. Senti pavor. Falei, tem um buraco pra enfiar. Vai me consumir, vai me derreter. Gente, que voz é essa? Primeira vez que eu ouvi uma voz mais poderosa do que aquela que eu ouvia sempre. Primeira vez que eu ouvi uma voz que disse assim, eu sou o verdadeiro Senhor. Eu senti pavor, tremor, temor. Eu não consigo nem descrever direito o que eu senti. E comecei, gritei, a irmã veio e falou assim, o que foi, irmãzinha? O que foi? Eu falei, a voz falou comigo, falou comigo. Eu comecei a ter medo, medo, medo. Falou comigo, falou comigo. Que me trouxe aqui. Ela pegou e falou assim, você precisa... Minha filha, Jesus está falando com você. Como que essa voz falou? Eu contei pra ela, ela falou, Jesus está falando com você. Jesus está te chamando. E eu falei, está me chamando, está me chamando. Eu não conhecia o Senhor Jesus. Ela falou assim, você precisa ir lá na frente aceitar Jesus, porque ele está te chamando. Você vê que o pessoal da Deusa Amor não perde tempo, né? Ele está te chamando. Aí eu peguei e falei assim, tá, tá. E eu não vi a hora do apelo, sabe? E fiquei ali no banco assim, ó. Com medo. Com medo, com medo. Pensando, e agora? Porque nessa altura, eu já sabia que os demônios estavam furiosos comigo, que eu estava dentro de uma igreja. Nessa altura, eu já sabia que tinha uma voz diferente daquelas que eu ouvia, que estava falando comigo bravo. E pronto, vai me fulminar. E agora? Quem vai me salvar? Fiquei lá assim, ó. Fiquei lá assim. De repente, minha filha, de repente, começou a voz dizer assim, ó. Começou assim, fazer o apelo. O dirigente fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus? E olhando pra mim, né? Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Olhando pra mim, eu disse. Eu nem esperei ele falar de novo, não. Falei com a irmã, é lá que eu tenho que ir. Eu aceitei por medo da voz. Eu não fui por amor. Eu aceitei por medo. Eu precisava, eu pensei assim, eu vou ficar do lado de quem, dessa voz que é poderoso, dessa voz entender que eu estou do lado dele. Ele não fazia nada comigo. Né? Você está entendendo? Eu queria morrer. Mas a voz causou em mim algo muito além da morte. Aí o que a Bíblia diz? Por que você está temendo o homem que pode matar a carne? Você tem que temer aquele que pode lançar a sua alma no abismo. É muito pior que morrer. É muito pior. Ai de quem cai na mão do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É verdade. Você tem que temer aquele que pode lançar no abismo. Lançar por quê? Por causa das suas atitudes. É esse que você tem que temer. Então, ai eu fiquei com aquele pânico. Eu falei, morte, pior que a morte. E ai Jesus chegou nesse momento. E ai ela falou, não, eu te ajudo. Vamos lá. Fui. E eles põem o microfone na minha boca. E eu falando. De repente, lá dentro, começou a falar assim, conta tudo o que você fez. Conta do trabalho que você fez para fechar aqui. E eu, sim. Pô, vai me linchar aqui. Não sabia por onde começar. Pô, vai me linchar. Esses crentes para mim eram tudo doido, fanático. Vai me linchar aqui. Conta tudo o que você fez. E eu comecei a falar, porque eu sou a mulher que trabalha com ocultismo. Tinha aqui atrás, aqui, um local que a gente reunia para fazer os feitiços, os trabalhos. E eu fui a pessoa que fiz vários trabalhos para fechar essas portas. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu fui a pessoa que fiz os trabalhos para fechar essas portas. E eu estou aqui hoje confessando que nos dias de segunda, quarta e sexta, a gente tinha dificuldade de manifestar os nossos guias, porque aqui vocês estavam em oração e atrapalhando lá. Nós fizemos vários trabalhos, mas eu estou aqui hoje falando para vocês. Aquela igreja foi renovada, aquelas irmãs começaram a chorar, falam em língua. Por quê? Elas contaram para mim depois que eram quatro que iam para o ciclo de oração, que iam para as orações iniciais dos cultos, e as outras não queriam. E elas queriam que todas fossem. Mas a minoria ia. E elas achavam assim, nós somos tão pequenas, tão simples, a gente está orando e nada está acontecendo. Mas a oração daquelas irmãs simples fecharam, tento espírita. Glória a Deus. Marcaram a minha história. Era para ter continuado e o Senhor me levou ali para confessar. E começou uma história naquele lugar. Depois daquilo ali, eu confessei o Senhor Jesus e voltei para casa assim, agora pronto. Agora pronto. O outro lá vai me pegar. Eu fui para a igreja de crente, aceitei Jesus. Pronto. Dito e feito. Na noite que aconteceu isso, o pai dos meus filhos dormindo, roncando, e ele foi lá levantar a minha cama. Te falei que você é minha. Não te permito ir para outro lugar, não ser comigo. Eu vou acabar com a sua vida. E comecei a passar os processos. Levantava a minha cama um tanto assim, pegava por aqui. comecei a passar os processos. E aí foram processos de libertação. E Deus reinou sobre a minha vida. Sobre aquele povo. Aquele povo que era uma igreja de 20 cadeiras hoje, está na Cândida Silveira, na esquina, virou sede. O centro foi varrido de lá. Os trabalhos que eu fiz, aonde estava envolvido homens e mulheres de Deus, não deram certo. Embora eu ter tido a experiência de ver com os meus olhos, só um, que é o filho da irmã lá, que não foi para a cadeira de rodas. Mas eu tive, depois, comentário. Enfim, o nosso Deus me resgatou com mão poderosa. E o que é melhor de tudo, é que o inimigo marcou de me levar com 18 facadas. Jesus chegou antes. Jesus chegou antes. Então, eu fico pensando, como esse nosso Deus, ele tem projeto. Mesmo quando o homem não entende, mesmo quando o homem não entende o que Deus está fazendo, e nem entende quem é Deus, Deus já projetou você. Deus já sonhou com você. Deus já tem você desenhado para que Ele te alcance. Glória a Deus. Para que Ele alcance a sua família, para que Ele alcance o seu filho, para que Ele alcance a sua filha, para que Ele alcance o seu esposo. Então, você não tem que temer, porque o nosso Deus tem tudo no seu controle. E, se preciso for, Ele vai usar até Satanás para cumprir o propósito dele. Foi assim comigo. Se preciso for, Ele vai usar uma pessoa incrédula para cumprir o propósito dele, uma pessoa desconcertada. Foi assim comigo. Se preciso for, Ele vai tirar metrô do lugar, Ele vai tirar lugares, pessoas, somente para cumprir o propósito na sua vida. Glória a Deus. Então, é aqui esse testemunho. Eu louvo o nosso Deus porque Ele é maravilhoso. De uma forma especial, Ele me alcançou. E você vai contar a segunda parte depois? Sim. Como foi esse alcance? Isso. Que essas relações sexuais que ela teve com esses espíritos que judiu dela, lhe causou câncer no útero, e ela perdeu, teve que tirar vários órgãos devido a essa situação. Mas, pastora, você vai fazer uma oração aqui para nós encerrarmos. A vontade era ficar um pouco mais, mas nós precisamos parar por aqui um pouquinho e o Senhor vai preparar outro momento para a gente nos reunir aqui novamente para ouvir essa segunda parte que não vai demorar muito, tá bom? Eu fico muito feliz hoje em te conhecer. Amém. Você é uma mulher vitoriosa. É verdade. Corajosa. Amém. Porque vim aqui em rede nacional praticamente, né? É verdade. Nós somos num canal sério, transparente. É verdade. E é onde Deus que está aqui conduzindo esse trabalho, né? Levando aí para centenas de pessoas que já estão esperando os testemunhos que vai de segunda e quinta-feira, né? E está aqui uma aula que nós tivemos hoje com o seu testemunho, né? Que a gente de verdade precisa parar aqui um pouquinho, mas daqui a pouquinho tem a segunda parte. Fica ligadinho aí. Ela vai voltar contar para nós como que Jesus entrou lá. Ela já está dizendo que ela foi para uma igreja, né? E lá Jesus, ela aceitou Jesus e ali vai começar uma grande obra. É verdade. Mas ela vai passar por uma batalha. porque, assim, Satanás, ele reina, sim. Ele não tem poder, ele tem uma força. É verdade. E ele só vai até onde Jesus permite ele ir. Porque sobre ele também está o governo de Deus que o criou, né? Que já está os dias dele contado para também ser destruído. É verdade. Ele não vai prevalecer. É verdade. Ele reina, faz essas atrocidades todas com a vida do ser humano pela desobediência do homem. E também por saber que o tempo dele está acabando. É, porque ele não tem mais chance. Não tem mais chance. Ele já está condenado. O ser humano, não. É verdade. Não importa até quando você está passando por essas dificuldades, lutas, perturbações. Talvez você que é do espiritismo, do ocultismo, do candomblé, seja lá qual for, gente, não é contra a sua pessoa. É contra as práticas que são mentirosas, não são verdadeiras. Parece que é real, mas não é. Não é real. Só tem um único Deus que é o Senhor dos senhores. Ele é o verdadeiro Salvador. Então, quando nós vêm com essas informações, junto com o seu testemunho, daquilo que você viveu, eu digo que é uma pessoa de coragem. E nós sabemos que ele está tentando mirar, mas ele não acerta, ele erra. porque sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas, está o Senhor, que é o nosso escudo, o nosso protetor, nos protegendo, nos guardando, todos os dias. Então, o Satanás já está condenado, não é, pastora? É verdade. Ele não tem chance mais, e você tem chance. Se você crê em tudo que você ouviu aqui, e querer levar esse Jesus que transformou a vida dela, ele vai transformar a sua vida. Transformou bonito, hein? Transformou bonito. Fou feliz demais. É, realizada. Eu sinto plena. Glória a Deus. Completa. 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 Se o Senhor Jesus falar comigo assim, hoje você pode partir, filha, eu estou feliz, estou completa. Glória a Deus. Sabe, o Senhor Jesus, ele cuida bonito. Cuida de forma linda. Ele é excelente, né? Nos ensina de forma maravilhosa. Em tudo, ele te dá resposta. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Exato. Tem resposta para tudo. Está com dúvida? Vai na Bíblia. Vai ali. Não tem entendimento? Peça o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Inclusive, o Espírito Santo está dizendo isso. Ana. Ana Beatriz. Tá? O Senhor hoje te liberta das cadeiras que você está aprisionada. Tá? Ana Beatriz. Senhor Jesus te alcançou hoje. Glória a Deus. Deus, ele é poderoso. Então, é maravilhoso servir o Senhor. Não é sobre religião. Muitos acham, eu não vou para a igreja de crente porque ela não pode beber. Não é sobre isso. As pessoas, só vai, você pode beber. Eu falo, minha querida, eu não quero beber. Para que beber? Eu já vivo embriagada com o Espírito Santo. Eu já vivo embriagada. Eu já vivo nas nuvens. Eu experimento as dimensões que o Senhor me permite ir. Eu experimento as experiências maravilhosas que Ele me permite viver, como cirurgia que Ele fez em mim, cirurgia para tirar câncer, cirurgia para me dar um intestino novo. Agora, o começo de janeiro, vou contar na segunda parte. Eu fui operada pelo Senhor e recebi algo novo. Glória a Deus. Eu não preciso de bebida, eu não preciso de droga. Eu sou completa, eu sou cheia. Ah, mas você não diverte? Divirto. Como nós falamos, né? Nemias 8, 10, alegria do Senhor, a nossa força. Eu me divirto muito, eu sou feliz, eu sou plena. Sabe? Então, assim, as pessoas precisam entender isso que você está falando. É sobre o encontro com quem pode de verdade mudar a sua história. Não apenas uma religião, mas com quem não te julga. Em nenhum desse processo, e no próximo testemunho eu vou contar outros, nenhum desse tempo Jesus nunca me condenou. Ele nunca me julgou, Ele nunca me expôs aos homens. Ele nunca me apontou. Eu tive momentos que eu passei que se os homens me vissem como eu era. Sabe? Depois desse processo, eu tive momentos que os homens me vissem. Porque até eu chegar a um momento de me converter mesmo, houve um tempo. tem pessoas que vai à presença de Deus e converte ali. Aquele momento. É instantâneo, né? Transformação, mudança. Eu fui pelo medo mesmo, da voz. E ali, perseverando, foi gradativo o processo na minha vida, porque é mediante o que nós damos lugar para o Senhor. É verdade. Ele não invade. Ele cria situações, né? Ele não invade. Então, ele vai trabalhando, te mostrando, né? Te ensinando, né? Te ensinando. Então, assim, Senhor, ele... Que Pai amoroso, que Pai maravilhoso. E hoje eu falo, eu não consigo viver sem Espírito Santo. E as pessoas, hoje, falam assim, mas você... Tem gente que me acha nova e fala assim, mas você é nova. Quantos anos você foi com 29 anos fazer a obra de Deus? E você não foi curtir sua vida? Eu falo, porque simplesmente eu não tinha condição de viver sem Ele. Como eu posso viver sem alguém que é meu oxigênio? Como eu posso viver sem alguém que é meu ar? Eu não tenho pra onde ir. É o que Pedro falou. Pra onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. É muito mais do que seguir uma crença, seguir uma religião. É um relacionamento. Ele é meu mozão. Ele é meu tudo. Então, eu tenho que respirá-lo. Eu tenho que acordar igual algumas vezes. Eu acordo com o Espírito Santo me beijando e falo, filha, são oito horas. Você precisa acordar pra falar comigo. Como que eu vou... Isso é coisa pra quem é íntimo. Como que eu vou deixar isso? Eu não sei viver sem isso. E servir Cristo é a melhor coisa. Não tem nada no mundo, na Terra, que compara alegria de servir esse Deus. Não mesmo. Porque o que ele fez por mim, por você, e está disposto a fazer tudo por todos, ele provou em amor na cruz do Calvário, entregando ali sua própria vida. Esse é o Jesus que nós cremos e servimos. E hoje o seu corpo é templo do Espírito Santo. quem governa é ele, quem domina é ele. Exatamente. Ele mora dentro de nós, como diz a palavra. Então, quem te viu uma mulher com a vida histórica destruída, hoje vê uma grande serva do Senhor que está a serviço do reino e resgatando vida da garganta de Satanás. É verdade. Satanás está sedento, porque ele está vendo que o caminho está ficando cada dia mais apertadinho e estreito. Então, por que os nossos jovens, gente, é de doer nossa alma, né? Tanto jovem, às vezes, esses dias eu parei um pouquinho, não tenho hábito disso, não tenho, pastora, hábito de sentar na praça. Sim. Não é meu jeito, não é meu perfil, mas esses dias me deu uma vontade louca de sentar na praça. E eu chamei meu filho mais velho e fui sentar na praça com ele. Fiquei lá por uns minutinhos na praça. e só era Deus falando comigo, porque Deus, ele fala de diversas formas. E eu saí de lá com meu coração entristecido. Eu saí de lá chorando como se alguém tivesse me ofendido mesmo, sabe? De ver tantos jovens, tantos meninos bonitos, meninas, né? Além, influenciado com drogas, com vida tão ridícula. Tão perdida. Tão perdida. E eu falo, meu Deus, o que significa isso? E eu fui andando pela rua, aí fui até um bairro, falei, meu Deus, o mundo já é ex-do maligno, como a Bíblia diz, né? E ele tá operando, ele tá destruindo famílias. Quantos pais que criou os filhos com tanto amor, com tanta educação, né? Tirando de dentro deles mesmo pra dar pro filho. E os filhos hoje, é droga? Mas às vezes nem é ele, é os demônios que estão ali atuando. atuando e com muita força. Então vamos nos despertar e resgatar essas vidas das garras de Satanás, porque ele não vai levar. Se nós, eu, você, cada um fazer um pouquinho, dá pra fazer alguma coisa. E não tem desculpa, eu não estou preparado, se prepara. A preparação é pra todos. Hoje é dia de nós nos prepararmos. A armadura tá lá em Efésios, lá. Se prepara, se coloque na brecha, né? É verdade. Quer fazer isso conosco hoje? Pega aí esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha aí, manda pra 5, 10, quantas pessoas você lembrar que existe. Manda lá, manda pra que essas palavras, esse testemunho seja um divisor de águas na vida de pessoas. Comentem aí de onde você está nos vendo, pra que nós ficamos assim, nós devemos saber de onde está nos vendo, tá? Faça seu pedido de oração, daqui a pouquinho na descrição desse vídeo, o diretor tá ali, vai tá ali o Insta da pastora, você entra em contato, depois você chama ela lá no privado, você responde o Insta ou não. E ela vai ser um prazer muito grande, mas ela vai orar por mim, por você, por nós. Onde você estiver, coloque a mão no teu coração, receba essa oração com muita fé, creia que se você tá vivo, tem esperança, a esperança é Cristo, a esperança é Cristo. Amém, pastora? Amém. Vamos orar, né? Quer fazer mais algumas considerações, falar mais alguma coisa? Eu preciso falar pro Daniel Lopes, porque o Espírito Santo tá me trazendo, Daniel Lopes, hoje o Senhor libera sobre a sua vida a unção de cura, tá? Daniel Lopes, o Espírito Santo tá me trazendo, Daniel Lopes, a unção de cura, o adversário falou que iria deixar você todo entrevado, todo enfermo, e a fúria do inimigo era te colocar na cadeira de roda. Hoje, o Senhor traz mão de cura, devido o que Ele tem com a sua vida. E o meu querido, aonde você estiver, seja alcançado pela presença do Espírito de Deus, que te chamou como filho amado. Amém. Valeu. Pode jurar, pastor. João 6, 37, né? Fala assim que aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma, ele lança fora. Todo aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma, ele lança fora. E você pode vir do jeito que você tiver. Exatamente. Drogado, bêbado, você pode vir com a vida de prostituição, você pode vir... Ah, não, mas eu tô bêbado, não vou na igreja, não, não tem importância. Não, vem assim mesmo, vem sujo, vem limpo, vem cheiroso, vem do jeito que você tiver. Eu tô meio assim, drogado, venha. Exatamente. Quem vai te libertar é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai entrando e vai causando transformação, mudança. É verdade. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Não é o seu exterior, é o seu interior. Jesus te ama. Amém. Pai querido, Pai Santo, diante da tua presença, nós estamos, Pai, partilhando de todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. É verdade, Pai. quão grande é o Senhor e quantas são as tuas benignidades para com cada um de nós. E o Senhor é Deus que alcança aquele que também está assistindo. Aonde, Pai, essa mensagem chegará, o alcance do Senhor irá ao profundo dos corações. Nós queremos assim, Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade nesta tarde, nesse dia chamado hoje. Quero louvar o Senhor pela vida da missionária, a sua equipe, a sua família. Quero louvar o Senhor porque o Senhor é fiel e já tem os seus separados para o Senhor fazer a obra através desse podcast. Vidas alcançadas e cadeias quebradas. Em nome de Jesus. E aonde estão nesta casa, nessa empresa, aonde estão, nesse carro, em qualquer lugar que estiverem neste momento que forem alcançados pela voz aqui, através desse canal. Em nome de Jesus. Receba o encontro com o Espírito Santo de Deus. Receba a unção que está lá em Isaías 10, 27. A unção que tira o jugo dos ombros e do pescoço. E desata, Senhor Deus, esse jugo e confirma a tua unção sobre essas vidas. Lares que têm sido vítimas de ações diabólicas, de atmosferas malignas, de energias negativas, estão sendo manipulados pelo poder das trevas. Seja desfeita agora no precioso, poderoso, glorioso nome de Jesus. E que aonde você estiver, você seja alcançado pelo poder transformação de Cristo Jesus. Pai, blinda a nossa vida. Continua blindando, Senhor Deus, a vida desses que estão envolvidos nesse projeto. sela com teu sangue, Pai, porque operando o Senhor, como diz Isaías 43, 13, ninguém impedirá. Uma vez que o Senhor opera, ninguém pode impedir o teu agir. Estamos a serviço do Senhor para cumprir o teu propósito. Manifesta tua glória como João 3, 30. Que nós diminuamos e o Senhor cresça. Que nós desaparecemos e o Senhor apareça na vida do teu povo, daqueles que aonde alcançarem essa voz. Em nome de Jesus nas nossas vidas. É o que nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Pastor Aely, foi um prazer muito grande conhecê-la. É muito mais bonita pessoalmente. Obrigada. Parece que não, mas ela já é a avó. Dois netinhos lindos. Eu sou morena linda. Que Deus continue te usando, te abençoando. E vai com essa tua força, porque Deus Ele é contigo. E aquele que começou a boa obra, Ele vai continuar usando a tua vida, tirando essas pessoas aí, desconstruindo a mentira de Satanás. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome santo de Cristo. Precisamos de pessoas que tenha coragem. Porque ser crente superficial está assim, está cheio. E você é uma mulher que Deus levantou para fazer a diferença. Não recua não, vá mesmo. Surgiu oportunidade de você entrar um espaço para falar, fale desse Cristo. Aleluia. Lá na eternidade terá uma grande recompensa. Com maior prazer. Oh, coisa boa. Aleluia. Se você quiser fazer mais umas considerações, você fica à vontade. amém. É apenas agradecimento mais uma vez, né? Porque dentro de mim havia uma promessa para escrever o livro, né? E ainda está aqui dentro. Esperei durante 20 anos esse recurso e eu não tive. O Senhor faz como Ele quer. Às vezes a gente recebe uma promessa e acha que vai ser do jeito que a gente planejou. e Deus Ele tem as suas formas de trabalhar para fazer com que o propósito dEle seja cumprido. Então, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua equipe, pela sua família, pelo podcast crente, sabe? Que tem dado não só a minha oportunidade de falar daquilo que Cristo tem feito no meio daqueles que Ele chama. e não só a minha como outras pessoas têm tido a oportunidade de sentar aqui onde eu estou e falar e quantas outras vão ter essa oportunidade também de falar aquilo que Cristo fez está fazendo e vai fazer. Não só na nossa vida como na vida daqueles que vão beber dessa água que jorra sem cessar. E essa água é Cristo Jesus que passa por nós como um cano que tem que estar limpo, né? Uau! Pra quem vai tomar água esteja limpa porque um cano sujo vai matar sede de ninguém pelo contrário vai levar enfermidade. Mas um cano limpo encaixado na canalização correta jorrando água limpa purificadora purificadora transforma pureza que fica transforma nações não apenas vidas famílias cidades bairros estados e nações né? Minha gratidão eterna ao nosso querido Espírito Santo de Deus e a você minha querida e a equipe do podcast Deus abençoe poderosamente amei te conhecer pessoalmente eu também te amei linda e jovem muito obrigada mais uma vez tá? Nós vamos ainda bater um papo ali mas eu preciso concluir aqui e nós aqui do canal Crente Podcast você já sabe ficamos com o coração desse tamanho cheio de gratidão a esse eterno Deus lindo maravilhoso glorioso santo perfeito cheiroso a qual faz por nós todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer o que nós não somos capazes de fazer? nós não somos capazes de respirar se não for a mão dele sobre as nossas vidas nos dando saúde vida e colocando sobre as nossas vidas todos os dias pessoas família gente que ama gente que nós amamos é Deus que faz essas coisas e nós vamos ter hoje que parar por aqui mas nós vamos voltar a qualquer momento com mais um testemunho aproveitando pedindo a você se inscreva comente dá seu like compartilha aí chama a família diga o que está acontecendo aqui no nosso canal Crente Podcast Jesus está salvando curando batizando com o Espírito Santo teve situações que enquanto nós estamos aqui nesse bate-papo testemunhando glorificando tem pessoa sendo liberta do outro lado porque não é sobre nós é sobre ele que fez por nós aquilo que nós não podemos fazer se não fosse a mão de Deus ela não estaria aqui hoje contando essa grande transformação que não parou ela não concluiu tem a parte 2 que daqui a pouquinho vai estar aí pronto para vocês quero também aproveitar aqui dizer a vocês que nós estamos em todas as plataformas Facebook WhatsApp o Instagram temos lá o número do WhatsApp onde você pode gravar o seu testemunho como ela gravou né pastora pela primeira vez e nos envia nós vamos colocar aqui no canal o nosso prazer é anunciar para todos que Jesus está fazendo transformando vida de pessoas e logo mais temos uma novidade a qual você já vai ser minha convidada tá bom vamos estar aí com outro canal resgatando valores que Jesus tem colocado ao meu coração o desejo porque aqui é testemunhos né eu não posso fugir desse foco de testemunhar mas é um canal onde a gente vai estar ali divulgando a palavra de Deus a luz da palavra de Deus né explicando tirando dúvida trazendo pessoas preparadas para estar ali também comigo e com os outros meus convidados falando desse grande amor do que esse Deus é capaz de fazer ele fez no passado ele faz hoje ele vai continuar fazendo até que a igreja dele esteja na terra muito obrigada por você ficar comigo até nesse momento desejo que todos vocês fiquem bem receba Jesus aí na sua casa recebam alegria recebam paz recebam comunhão recebam a virtude dessa presença que nós estamos aqui receba o meu grande abraço paramos aqui mas nós voltaremos a qualquer momento com mais um testemunho querendo Deus fiquem todos na paz do Senhor Jesus e aí o o o Legenda por Sônia Ruberti